A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando a presença que foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência de convidados informações acerca da implantação do projeto Apolo nos municípios de Caeté e Santa Bárbara pela Vale SA, especialmente sobre o cronograma de implantação do projeto, a previsão de investimento, os impactos da mineração na região e a estimativa de geração de emprego, esclarecendo se o empreendimento compromete o abastecimento hídrico da região ou da capital. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios do senhor Fernando Passalho de Avelar, secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas aos requerimentos número 8.561 e 8.579 de 2021, ambos publicados no Diário do Legislativo de 5 de agosto de 2021 e prestando informações relativas ao requerimento 8.582 de 2021, publicado no Diário do Legislativo de 21 de agosto de 2021. Ofícios do senhor Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos número 8.571, 8.574 e 8.575, todos publicados no Diário do Legislativo de 21 de agosto de 2021. Ofício do senhor Pedro Magalhães Bifano, diretor-presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais, prestando informações ao requerimento número 8.585 de 2021. Ofício do senhor Ricardo Augusto Simões Campos, diretor-presidente em exercício da Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, S.A., prestando informações relativas ao requerimento 8.586 de 2021. Ofício do senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 8.587 de 2021. Terceira parte, primeira fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa o senhor Rodrigo Dutra Amaral, gerente de licenciamento ambiental da Vale. Convido também o nosso deputado estadual, João Vitor Xavier, que está aqui presente, para, caso queira, sentar aqui junto conosco na mesa. Deputado. Bom, como dito aqui, o objetivo dessa audiência é debater informações sobre a implantação do projeto Apolo. Vamos ouvir aqui o senhor Rodrigo, o senhor Rodrigo Dutra Amaral, que é gerente de licenciamento ambiental da Vale. Vou falar rapidamente aqui, Rodrigo, sobre o projeto Apolo. O nosso objetivo dessa audiência é um projeto importante da Vale, um projeto importante para Minas Gerais, um investimento que a gente sabe alto e que já foi, no passado, levantado, depois ele foi suspenso. E a gente precisa de entender, de fato, os detalhes desse projeto, tanto em termos de investimento, geração de emprego, geração de renda, mas também a segurança da operação, a questão das barragens, a questão hídrica, o impacto que isso pode ter, sobretudo no abastecimento de água dos municípios afetados. Aí eu destaco Caeté, Santa Bárbara, Barão de Rocais, mas também região metropolitana de Belo Horizonte. Então, vou passar a palavra ao gerente de licenciamento para fazer a sua apresentação e a gente retoma aqui com eventuais perguntas. Bom dia a todos. Então, meu nome é Rodrigo Dutra, eu sou gerente de licenciamento ambiental da Vale. Queria cumprimentar aqui o deputado Bernardo Mucida, deputado João Vitor Xavier, e no nome dos quais eu cumprimento todos os presentes e levantar em especial o presidente do Sindiextra, que está presente aqui, Luiz Márcio Viana. Agradeço o convite para participar dessa reunião e me coloco à disposição, sempre que desejado, para voltar a essa casa para falar sobre o Projeto Apolo. O Projeto Apolo é um projeto, um novo conceito, alinhado aos valores da Vale, com uma mineração segura, sustentável, inovadora e que traga valor para as sociedades no entorno. O projeto traz uma série de inovações devidos aos avanços tecnológicos, mas também compatíveis com as mudanças promovidas por essa casa na legislação relacionada à atividade minerária. Peço licença, nesse momento, para fazer uma apresentação breve para os senhores e senhoras sobre o Projeto Apolo. O Projeto Apolo, novo conceito, sem barragem. Esse já é uma grande inovação desse projeto que nós estamos propondo. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o projeto, a sua localização, vou dar uma linha do tempo mostrando o que era o projeto em 2009, o que é o projeto hoje, vou falar sobre as evoluções do projeto, explicar um pouquinho das instalações que nós estamos pretendendo implantar, falar dos impactos e dos controles socioambientais e falar dos propósitos desse projeto e depois fazer algumas considerações finais. Então, o que é o projeto? O projeto é um projeto integrado de um complexo de mina, usina e ferrovia. Foi a produção e escoamento de 14 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Há umidade natural, sem geração de rejeitos e sem barragem. O projeto está localizado nos municípios de Santa Bárbara e Caeté, nas proximidades dos municípios de Raposa, Barão de Cocás e Riacima e próxima região do Parque Nacional Serra do Gandarela. Esse mapa mostra para nós os limites municipais. aí nós estamos vendo os municípios de Santa Bárbara, o Norte, Caeté, Rio Acima, Raposos. E em rosa é a área diretamente afetada do projeto. É só importante mostrar que o que está em rosa, mais claro, é a cava da mina. Então, a cava, ela vai estar dividida entre dois municípios, Santa Bárbara e Caeté. E as instalações industriais, as pilhas de estéreo, a linha ferre, as usinas, vão estar basicamente localizadas em Caeté. E a cava vai estar dividida entre Caeté e Santa Bárbara. Aí a gente já mostra aí que o projeto vai ocupar uma área de 1.368 hectares, sendo 1.130 hectares no município de Caeté, 238 hectares no município de Santa Bárbara. Prazer, deputado. Comentar o deputado Virgílio Guimarães, que acabou de chegar. Obrigado, deputado, por sua presença aqui com a gente. Deputado. Obrigado. Então, e esse projeto, ele está localizado próximo ao Parque Nacional Serra do Gandarela, que é uma área protegida de 31.270 hectares, dos quais 15 mil hectares são de propriedade da Vale e serão doados ao ICMBio nos processos de compensação ambiental. Próximo. Aí eu vou fazer uma linha do tempo, que eu acho que é importante a gente falar desde 2009, o que era o projeto Apolo, e até 2021, onde nós estamos hoje. Em 2009, o projeto era um projeto, a licença prévia foi formalizada em 2009, era um projeto com capacidade de produção de 24 bilhões de toneladas, com processamento a úmido e com uma necessidade de uma barragem de rejeito. Em 2010, houve um sobrestamento desse licenciamento, em função da possibilidade de criação do Parque Nacional Serra do Gandarela. Então, o secretário de meio ambiente à época, o doutor Zé Carlos Carvalho, ele sobrestou todos os licenciamentos na região do parque, até que se criasse o parque. O parque foi criado em 2014 e, em 2015, houve a retomada oficial do licenciamento ambiental do projeto Apolo. De 2015 a 2017, a gente já começou, em função de uma demanda da própria sociedade e questionamentos dos órgãos ambientais, a gente já começou a estudar o projeto Apolo com outro conceito. Então, a gente já apresentou, em 2017, a gente já retirou a fase úmida e a gente já revisou o projeto para 14 bilhões de toneladas e reduzindo, assim, a área impactada. Em 2018, o processo foi reprotocolado no órgão ambiental e começou a ser analisado pelo órgão ambiental. Próximo. Em 2019, houve uma mudança significativa da legislação de barragens, é importante destacar a lei de segurança de barragens de 17 de fevereiro de 2019, que nasceu nessa casa, e a gente tinha um desafio, a gente alertando que o projeto Apolo era um projeto sem barragens, mas os diques de contenção de sedimentos para tratamento dos efluentes, eles tinham altura e volume que entravam dentro da política nacional, da política estadual de barragens. Então, nós recolhemos o projeto novamente para reestudá-lo, para não ter nenhuma barragem. Então, a gente recolheu o projeto, revisou a engenharia, reduziu mais uma vez a ADA, otimizamos o platô da mina, as usinas, introduzimos correias transportadoras para transportar o minério da mina para a usina, evitando o uso de caminhões, e assim reduzimos todos os diques que seriam implantados. Em 2020, nós arquivamos o projeto que estava no órgão ambiental, iniciamos um processo de licenciamento e agora, em setembro de 2021, nós concluímos esse estudo de impacto ambiental com um novo projeto, sem barragens, sem diques com altura acima de 10 metros ou volume acima de um milhão de metros cúbicos, para não se caracterizar como barragem, e entramos novamente com licenciamento. A nossa expectativa, a nossa aspiração é que a licença prévia seja emitida em um prazo de dois anos e a licença de instalação no prazo de um ano. Então, a gente teria a licença de instalação em 2024. A ideia é que esse projeto seja implantado em três anos, então, até 2027, a gente concluiria a implantação do projeto, em 2028, a gente entraria com um pedido de licença de operação para operar, então, em 2028. Então, esse é o nosso cronograma do projeto. Próximo. Aí, como existe muita dúvida em relação ao que era o projeto anterior e o projeto atual, nesse slide mostra, à esquerda, o que era o projeto anterior. O destaque já é, primeiro, a grande área do Parque Nacional Serra do Gandarela, o que está em verde aí na imagem. À esquerda, a gente vê a barragem, que estaria dentro do parque, a usina, que estaria em azul clarinho dentro do parque. A gente vê aí uma linha, uma rede ferroviária grande, de quase 18 quilômetros, conectando a usina até a Estrada de Ferro Vitória Minas, pilhas maiores, área de mina também maior. E à direita, a gente vê o projeto atual, então, não tem barragens, a mina foi reduzida, as pilhas também reduzidas, duas pilhas de estéreo, pilha A e pilha B, uma correia transportadora ligando a mina até a usina e um terminal ferroviário de 6,2 quilômetros ligando a usina até a Estrada de Ferro Vitória Minas. Então, com um escopo geral, é uma lavra a céu aberto, de minério de ferro a seco, ou seja, sem água, com produção de 14 milhões de toneladas e com uma vida útil de 29 anos. Nós vamos ter duas pilhas para estocar o estéreo, ou seja, o que não é minério na mina vai ser o estéreo, vai ser estocado em duas pilhas, pilha A e pilha B, que estão em laranja ali naquela foto, naquela imagem. Temos também estruturas de apoio, estruturas de beneficiamento, como eu disse, a umidade natural, sem água e o transporte do produto é feito por um ramal ferroviário até a Estrada de Ferro Vitória Minas. Próximo. Aí, os avanços do projeto. A gente, comparando um projeto com outro, para mostrar como que a gente avançou e muito em função da sociedade, da própria Assembleia, dessa casa e dos órgãos ambientais. Então, o projeto anterior era uma área de 2 mil hectares ocupada, nós passamos para uma área de 1.368 hectares, uma redução de 32%. O volume de rejeitos. Se previu uma geração de 145 milhões de metros cúbicos de rejeitos nesse projeto, agora é zero, não tem rejeito, então 100% de redução. A área das pilhas de estéreo, a gente tinha uma perspectiva de ocupar com pilhas de estéreo até o final da vida útil da mina, dos 29 anos, 420 hectares, agora reduzimos para 268, ou seja, 36% de redução. Volume de água. Como o processo era úmido, a gente consumia um grande volume de água, 1.900 metros cúbicos por hora. Nós passamos para 100 metros cúbicos por hora, quer dizer, uma redução de 95%. Esses 100 metros cúbicos por hora, basicamente, é para a humectação de vias, para a poeira e o uso nos escritórios, restaurantes e nos banheiros que nós vamos utilizar. Uma redução também significativa na emissão de gases de efeito estufa, de carbono, passando de 2.120 gigagramas de carbono para 1.160, uma redução de 50%. Terraplanagem, nós estamos reduzindo também bastante, de 65 milhões de metros cúbicos para 23, uma redução de 65%. E o ramal, que era um ramal de 18 quilômetros, passa para um ramal de 8, uma redução de 55%. Então, em resumo, um projeto sem água, umidade natural, ele não interfere nos limites do Parque Nacional Serra do Gandarela. A gente tem sistemas de controle, de drenagem, de turbidez, que eu vou falar um pouco mais à frente. E vem com mais uma automação, deputado Bernardo, que é o transporte de caminhões autônomos. Nós não vamos ter motorista nos caminhões. Então, além de ter um transportador de correio, uma correia transportadora, levando o minério da mina para a usina, dentro da mina nós vamos rodar só com caminhão autônomo, sem motorista. Próximo. Aí, numa avaliação de impactos ambientais, eu vou trazer dados do EIA-RIMA aqui para vocês, de forma resumida. Mas, assim, a gente separou os impactos no meio físico, no meio biótico e no meio socioeconômico. É importante dizer que, numa avaliação de impactos ambientais, a gente tem uma metodologia de, primeiro, eliminar os impactos, mitigá-los e, por fim, compensá-los. Então, eu vou dar o exemplo de uma eliminação de impacto. A barragem de rejeitos, a geração de rejeitos. Esse impacto foi eliminado, não existe mais porque não vai ter mais barragem de rejeitos. Então, é o exemplo. Agora, impactos que a gente não consegue eliminar, nós vamos mitigar. Então, eu vou dar, do meio físico, os dois principais impactos aqui que a gente está comentando. A área de minério de ferro é uma área rica em cavidades naturais subterrâneas, em cavernas. Então, a gente tem impacto em algumas cavernas, nenhuma de máxima relevância. E a gente está propondo monitoramento dessas cavernas, desmonte mecânico, ou seja, não usar explosivo próximo das cavernas para evitar qualquer dano nas cavidades naturais subterrâneas. A preservação integral da cavidade AP-038, que é uma paleotoca muito bonita que tem lá na região do Gandarela. Nós vamos preservar a paleotoca mais uma área de 20 hectares para garantir a estabilidade química, física e biológica dessa estrutura. Além disso, nós vamos fazer uma doação para o ICMBio, lá no Parque Nacional Cavernas do Peruassu, uma fazenda que tem mais de 200 cavernas, e investimentos em projetos do ICMBio na conservação do patrimônio espirológico brasileiro. Em relação ao bombeamento de água subterrânea, que é necessário para poder alcançar o minério e lavrá-lo, nós vamos primeiro monitorar, e essa água nós vamos utilizar para repor a água de córregos do entorno do projeto, mantendo assim o volume e a qualidade da água desses córregos. Então, em relação ao meio físico, isso, próximo, em relação ao meio físico, ainda temos aí a geração de poeira, gases de efeito estufa, ruído e vibração, então a gente tem programas para mitigar esses impactos, eu falei, nós vamos fazer um projeto carbonêutro, nós vamos neutralizar toda a emissão de gases de efeito estufa, vamos ter monitoramentos, aspersão de acessos, estradas e pilhas, manutenção de equipamentos, controle de tráfego e isolamento acústico dos equipamentos. Em relação aos processos erosivos, nós vamos ter um sistema bem trabalhado, com digs e samps e bacias, para atender os padrões de qualidade de água. Próximo. Aí é um detalhamento da questão dos recursos hídricos. Ao norte, a gente está vendo a parte da pilha de estéreo, onde nós vamos setorizar a mina e ter sistemas de controles para cada setor da mina, evitando sobrecarga em qualquer ponto de lançamento. Então, para a parte norte, nós vamos setorizar, a parte central e a parte sul da mina, e os vertimentos vão ser, primeiro, nós vamos passar por samps, que são bacias, e depois por digs, para tratamento desses efluentes, e assim a gente vai conseguir entregar os efluentes dentro dos padrões legais, sem contaminar ou piorar a qualidade das águas do entorno. Próximo. Em relação ao meio biótico, basicamente o impacto é a supressão de vegetação e afugentamento de fauna, quando a gente suprime a vegetação, e a gente tem vários programas para recuperação e conservação da fauna e da flora, preservação de mata nativa, lá tem uma mata primária na região do Apolo, que vai ser completamente preservada, acompanhamento da supressão, afugentamento, resgate e destinação da fauna, monitoramento de espécies de interesse, conservação de espécies de interesse na flora e da fauna, regeneração de eucaliptos, tem uma área de eucaliptal que nós vamos recuperar ela, transformá-la numa floresta nativa, e aí tem o programa de recuperação de áreas degradadas, programas de educação ambiental, e o programa de fechamento de mina. Essa mina já nasce com um plano de fechamento estruturado. E aí, aqueles impactos que a gente não consegue mitigar, a gente tem que compensar, então, como eu disse, o projeto Apolo ocupa uma área de 1.368 hectares, sendo que 1.016 são áreas que nós vamos suprimir estágio sessional médio e avançado, nós vamos compensar com 3.350 hectares, ou seja, três vezes e meia mais do que nós vamos suprimir. Próximo. A questão socioeconômica. Os impactos do meio socioeconômico têm impactos positivos e negativos. Vou começar pelos positivos, que é o crescimento econômico, o aumento da arrecadação de impostos. E aí, deputado Bernardo, só para, o senhor já tinha me perguntado, então, geração de emprego. Nós vamos ter 2.600 empregos temporários no pico da obra, durante a implantação do projeto, e nós vamos ter, durante a operação da mina, 2.800 empregos sendo gerados, 700 empregos diretos e indiretos, e 2.100 empregos indiretos e induzidos. Então, repetindo, 2.800 empregos na operação, 740 empregos diretos, entre próprios e terceiros, e 2.100 empregos indiretos e induzidos. Deixa eu te interromper aqui. Esses empregos, eles passam a ser gerados a partir de quando? Os empregos, os empregos para a implantação, nós temos que gerá-los agora. Nós temos um trabalho grande para capacitar a mão de obra, porque a gente tem um interesse genuíno de contratar pessoas da região. Então, nós estamos conversando em Caeté para ver como que a gente vai conseguir capacitar para essas funções que a gente precisa. A preferência para a mão de obra de Caeté? É, Caeté, Santa Barba, daquela região. Barão. Essa é uma prioridade, para a gente contratar mão de obra na região. E na fase de operação, tem um outro range de empregos, e que a gente precisa também começar agora. Porque o projeto, se a gente vai operar um projeto em 2028, a gente precisa treinar as pessoas para esse projeto agora. Por isso que nós estamos ouvindo muito a sociedade, tivemos em Caeté, tivemos em Santa Bárbara, para ouvir a sociedade, para a gente estruturar como que nós vamos preparar para a implantação desse projeto. Só para, dentro dessa questão do emprego, porque nos preocupa também, o acesso à área da mina, pelo mapa, a gente percebe que ele vai ser feito 100% pelo município de Caeté. Não está próximo à zona urbana de Santa Bárbara, nem de Barão, não é isso? A gente está estudando alguns acessos. O principal vem de Caeté, realmente, mas a gente está estudando outros acessos. Inclusive, uma das opções que nós estamos estudando é material vindo pela própria ferrovia, Vitória-Minas, e a gente transportar para evitar congestionamento nas estradas. Esse é um dos pontos. Depois, eu vou pedir para o meu colega Rafael Barbosa, que está ali, que ele estudou bem isso. A gente tem duas ou três opções, mas o acesso principal realmente é vindo de Caeté. Você quer falar agora? Por favor, Rafael, por favor. Vocês me escutam? Deputado, meu nome é Rafael, represento a engenharia aqui e vou tentar dar alguns esclarecimentos a respeito do tema. Com relação ao acesso, nós estamos fazendo um trabalho de estudo logístico para tentar minimizar os impactos, obviamente. E, vindo de Caeté, nós temos principalmente o atendimento à mão de obra durante a fase de operação e implantação, que é um acesso um pouco mais difícil, que vem de dentro da cidade, mas restrito. E, do lado de Barão de Cocais, que é uma via um pouco mais preparada, a ideia é trazer os insumos e materiais. Esse é o nosso planejamento principal. Como o Rodrigo falou, reforçando a logística de materiais, a gente vai tentar utilizar mais de um modal de transporte para tentar reduzir esse impacto na região. Essa é a condição principal. Obrigado, Rafael. Isso nos preocupa porque, por exemplo, todo material que sai de Belo Horizonte ou da região metropolitana, se for usar 381, vai complicar ainda mais uma rodovia que já é bastante complicada. Isso. O que acontece? A duplicação da FVM no ramal BH não foi concluída. Não existem algumas oportunidades, que são linhas e túneis que estão já preparados, nós podemos ampliar algum trecho momentaneamente, fazer o desembarque, fazer o transbordo de material, e, dali, subir para a obra via caminhão ou via outros acessos. Tentando utilizar primordialmente as propriedades da própria empresa. É o que a gente está tentando ali no momento de estudar. Ok? Ok. Passar a palavra ao deputado João Vítio Chavé. Deputado, só registrar a presença do deputado Ione Pioeiro, que está aqui conosco na mesa também. Devantar, deputado. Só para deixar, obviamente depois vou falar de maneira mais letida, mas é só para deixar um pedido inicial já para a Vale, de que não enxergue o processo apenas pela vista de onde vai chegar meu material, onde é que vai sair meu material. Nós estamos falando de gente. Prioridade ali no processo tem que ser as pessoas. Nós temos dezenas de estradas vicinais ali. Para quem não conhece a região, nós temos a estrada que liga Caeté-Barão de Cocais, nós temos estrada que liga Caeté-Raposos, nós temos dezenas de estradas ali na região. Então, acho que a primeira sugestão que a gente tem que deixar é que mude o discurso, não com a preocupação, que eternamente é a preocupação da Vale, de como vai chegar meu dinheiro e como vai sair meu dinheiro, mas que a preocupação chega como as pessoas vão ter uma condição de vida melhor, porque, no fim de tudo, o mais importante do que é como vai chegar ou vai sair seu material, é como vão viver as pessoas que vão ser impactadas ali. Essa tem que ser a prioridade de qualquer projeto. E me entristece que na primeira fala do diretor de engenharia ou do responsável pela engenharia, a preocupação seja de discutir por onde vai chegar ou vai sair o material. A preocupação tem que ser por onde vão chegar e vão sair as pessoas, as pessoas que vivem ali, as pessoas que moram ali, as pessoas que precisam dali para manter o seu pequeno comércio, para manter a sua pequena agricultura familiar, para manter o seu trabalho, o impacto na vida das pessoas. É óbvio que é muito importante por onde vai chegar e vai sair o material, porque se tiver um ramal de linha de trem, por exemplo, você diminui o impacto de carreta, de transporte, é óbvio que isso é importante. Mas eu quero, inclusive, presidente, quando for possível, fazer esse pedido aqui, que a Vale vá para um projeto em Caeté com um outro pensamento, com uma outra linha de pensamento que fez tão mal para a empresa durante esses anos todos, que a linha de pensamento não seja como é melhor para a empresa, seja como é melhor para as pessoas que vivem no local. Então, eu queria deixar esse pedido já nesse primeiro momento. Obrigado. Posso complementar? Obrigado, deputado. Eu respondi ao deputado Mucida pelo seguinte fato, como você colocou, o material traz prejuízos ali para a região e, obviamente, pensando nas pessoas, o impacto nas pessoas. Então, minha resposta foi direcionada a esse ponto e, com relação ao pensamento e preocupação com as pessoas, nós estamos sim imbuídos nisso, o acesso das pessoas na região, nós estamos sim conversando com a comunidade para ver os impactos relacionados ao trânsito, porque isso traz um incômodo muito grande. Então, foi uma condição aqui em função da resposta, por isso eu falei do material, que é o que traz um impacto maior, mas sim, estamos imbuídos, sim, em pensar nas pessoas. As pessoas vão chegar e vão sair do empreendimento nas vias preparadas, vias preparadas e pensadas para que essas pessoas consigam chegar tranquilamente e com o menor impacto possível na comunidade. Quero deixar minha inscrição, presidente, para quando terminar. Eu queria fazer a minha também, presidente. Ok. Você agora? Você quer falar agora? Ou você quer deixar a minha? Esperar agora. Então, tá. Só dois slides agora. Isso. Tranquilo. Tá bom. Então, além dessa questão aí dos empregos que a gente comentou, tem a questão dos impostos, a gente está estimando mais ou menos 150 milhões por ano entre CEFEM e TFRM, mais ou menos 130 em CEFEM e 20 milhões em TFRM e um... Esses 150 milhões, desculpe te interromper, eles serão mais ou menos divididos de acordo com a proporção da CAVA? Seria 75 para Santa Bárbara? Não, é mais ou menos 50, 50. É, 75 milhões para Santa Bárbara e 75 para Caeté. Aí, deputado, depende de onde a mina estiver lavrando, mas mais ou menos é isso. No cronograma de implantação, ela começa em qual área? Começa em Caeté e passa para Santa Bárbara? Começa em Caeté. E vai para Santa Bárbara? Por exemplo, no caso da mina de Bricutu, para quem não conhece, nós tivemos lá uma mina que gera a maior parte dos impactos em Barão de Cocais, mas a receita fica para São Gonçalo do Rio Abaixo. Então, nós tivemos lá, num dado momento, um impacto bastante grave na cidade de Barão de Cocais por causa dessa diferença. Aqui a gente percebe que o impacto, a princípio, fica mais no município de Caeté, mas a gente tem que ter equidade também na distribuição. Lembrando que, além dos dois municípios, tem os municípios afetados do entorno, que aí 15% do CEFEM é destinado para esses municípios. Próximo, por favor. E aí, em relação até a uma discussão que a gente teve agora, essa questão do fluxo migatório, a questão da interrupção de acessos vicinais, é uma preocupação muito grande nossa e a gente vai trabalhar para mitigar e monitorar. Nós estamos trabalhando com indicadores socioeconômicos antes da implantação do projeto, durante e depois da operação. Programa de comunicação social, educação ambiental, gestão de mão de obra, nós falamos um pouco sobre isso. Monitoramento e controle de certos vetores, desenvolvimento territorial e proposição, no caso de duas estradas vicinais que vão ser interrompidas, de rotas alternativas. E, para isso, nós temos que conversar com a comunidade para ver os anseios e o uso dessas vias e isso nós estamos fazendo. Próximo. A proposta desse projeto está embasada no tripé da sustentabilidade, ou seja, questão ambiental, social e econômica. Uma geração significativa de mão de obra, seja durante as obras ou na operação, 2.800 pessoas nós estamos prevendo na operação e 2.600 empregos temporários. Um aumento da demanda e fornecimento de materiais e insumos durante a construção. Então, a atração de investimentos para a região e o desenvolvimento econômico aliado à segurança e preservação do Parque Nacional Serra do Gandarelo. Próximo. E aí, como consideração final, eu elenquei aqui quatro tópicos. A primeira desse projeto, isso é um projeto inovador. E ele começa com um projeto sem barragens, sem geração de rejeitos e com outros tópicos de inovação que eu coloquei ao longo da apresentação. Não tem interferência no Parque Nacional Serra do Gandarelo e tem uma compensação, uma área compensada de três vezes e meia maior, área impactada. Não tem... É um projeto com ausência de impacto no sistema de abastecimento público da região metropolitana de Belo Horizonte. O Ribeirão da Prata, ele deságua no Rio das Velhas, cinco quilômetros depois da captação de Bela Fama da Copasa. Então, não há que se falar impacto no sistema de abastecimento público. E, por fim, é uma oportunidade aí de geração de emprego e renda e impostos aí para os municípios da região. Eu concluo aqui minha fala. Eu agradeço mais uma vez a todos. dizer que nós estamos aqui com a nossa equipe técnica, o Rafael, o Vinícius e o Pedro, para responder qualquer pergunta, deputados, que vocês tiverem interesse, que eu, porventura, não conseguia responder. Eu queria pedir a paciência de vocês para mais dois minutinhos, três minutinhos, para a gente apresentar um vídeo sobre o projeto, três minutos. E aí a gente abriria aí para as discussões. Podemos fazer assim? Podemos. Tá. Obrigado. O projeto Apolo Novo Conceito é uma nova proposta da Vale de fazer mineração. Em resposta às solicitações da sociedade civil por processos de menor impacto ambiental, ele dispensa o uso de barragens. Não vai gerar rejeitos, além de reduzir em 95% o consumo de água. Apolo Novo Conceito propõe soluções para uma operação mais segura, sustentável e com menores impactos ao meio ambiente. Localizado no estado de Minas Gerais, entre os municípios de Caeté e Santa Bárbara, o projeto Apolo consiste na implantação de um complexo de mina, usina e de um ramal ferroviário para o escoamento da produção de minério de ferro, em um processo feito à umidade natural. Entre as principais mudanças feitas no projeto estão a redução da área de mata nativa desmatada, redução do consumo de água em até 95%, redução da emissão de carbono e a eliminação do uso de barragens. Devido à proximidade com o Parque do Gandarela, há uma preocupação especial com a região. A planta operacional de Apolo será composta por instalações para atendimento às seguintes etapas. Britagem primária e secundária, peneiramento, britagem terciária, transportadores de correia de longa distância, empilhamento e embarque de produtos. O escoamento do minério será feito por ferrovia, em um novo ramal que será implantado e conectado à estrada de ferro Vitória Minas, com 8,2 quilômetros de comprimento. Para prevenir e mitigar os impactos, investimos em novas tecnologias e pesquisas que reduzam ações nos cursos d'água, matas nativas e cavidades, como o tratamento do minério a seco, a reposição de água e o tratamento dos efluentes para segurar a qualidade hídrica classe 1, além do desmonte diferenciado nas proximidades de cavidades. O empreendimento vai gerar cerca de 2.600 empregos no pico das obras de implantação. E quando em operação, serão cerca de 740 vagas de empregos diretos, além dos indiretos. Atualmente, o projeto Apolo Novo Conceito está na fase de análise do pedido de licenciamento prévio pelos órgãos ambientais. Seguimos na condução desse processo, pautado pelo diálogo e respeito mútuo, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento e prosperidade do território e para a geração de valor compartilhado, atuando com transparência e respeitando a comunidade e o meio ambiente. Bom, agradeço aqui a exposição do nosso convidado e passo a palavra ao deputado João Vítor Xavier para fazer as suas perguntas, considerações. Fique à vontade, deputado. Muito obrigado. Queria te pedir a permissão, presidente, pelo distanciamento. Queria te pedir autorização para tirar a máscara. Queria cumprimentar o doutor Guilherme, figura que estimo muito. Acredito que, pelo lugar que está posicionado, está aqui como advogado da Vale. Respeito muito e cumpre aqui o seu papel profissional como brilhante advogado que é. Cumprimento meus colegas deputados e cumprimento todos que aqui representam a Vale. Na vida, a gente tem algumas vantagens quando a gente escolhe o caminho do bem, o caminho certo, que é de poder falar em público aquilo que a gente fala em privado. E eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer aqui em público, no microfone da Assembleia, aquilo que eu disse aos representantes da Vale em privado. Fui procurado há cerca de um mês pelos representantes da Vale me pedindo se eu ouviria a respeito do projeto Apolo. e assim eu fiz. Teve gente que ficou surpresa quando eu marquei de receber. Eu falei assim, olha, a minha postura é muito diferente da da Vale. Quem sempre se recusou a conversar sempre foi a Vale. Nunca fui eu, nunca foi a Assembleia, nunca foi o povo de Minas Gerais. A Vale é que sempre teve historicamente uma postura arrogante, petulante, prepotente, desnecessária de desrespeitar a nossa população e as nossas comunidades e os seus profissionais. Porque aqueles 300 que morreram em Brumadinho eram colegas de trabalho dos senhores. Eram pessoas que faziam parte do convívio dos senhores, que estavam no dia a dia com os senhores. Quem sempre se recusou a conversar foi a Vale. E eu torço muito, e mais do que torcer, eu peço muito a Deus que o crime cometido pela Vale em Brumadinho tenha servido para mudar a postura da Vale de arrogância, de prepotência, de petulância, de desrespeito com a nossa sociedade. Porque aqueles que morreram em Brumadinho poderiam ter sido qualquer um dos senhores aqui. Porque eu sei que os senhores colocam a sua vida em risco a cada dia para poder trabalhar e para poder botar o pão na mesa. Quero contar aqui uma história muito rápida, deputado Bernardo. Eu, quando estava aqui nessa casa, quando nós tivemos o crime de Mariana, e tentei naquele momento abrir o debate, primeiro por uma CPI e fomos tratorados, e depois por uma discussão no marco regulatório em Minas Gerais, e de novo fomos tratorados. Eu tenho amigos que trabalham na Vale, eu tenho parentes que trabalham na Vale. Dentre eles, não vou citar aqui o nome, até para que eu não quero que ele corra o risco de ser perseguido e demitido pelo crime de ser meu parente, mas eu tenho um primo que trabalha na Vale. E que ficou quase dois anos sem conversar comigo e me mandava tempos e outros o trabalho que foi feito entre Mariana e Brumadinho de agressões constantes àqueles que tentavam construir um processo de diálogo com a Vale para que não acontecesse o que aconteceu em Brumadinho. E naquele momento esse primo me falava, por que você é inimigo da Vale? E eu dizia para ele, eu não sou inimigo da Vale, eu talvez seja o maior amigo que a Vale tem, porque quem te alerta para os seus erros não é seu inimigo, quem te alerta para os seus erros é seu amigo. Inimigo é aquele que te bajula e que te leva ao erro. E no dia que caiu, ou que foi derrubada, a barragem de Brumadinho, na maior tragédia humana da história de Minas Gerais, no domingo esse primo foi para a minha casa. Do primeiro ao último minuto do Fantástico ele chorou. Do primeiro ao último. Porque parte da equipe que ele trabalha morreu e podia ter sido ele. E eu acho que naquele dia ele entendeu o que eu falava para ele. Eu não sou inimigo da Vale. Talvez eu seja mais amigo da Vale do que muita gente que está lá dentro. Porque eu falo para a Vale as verdades que a Vale precisa ouvir, para melhorar como empresa e para que vocês que trabalham na Vale tenham o respeito que vocês merecem e tenham a segurança que vocês merecem. Quando eu vejo a apresentação desse projeto, a primeira coisa que eu quero aqui é desmistificar alguns passos. Primeiro, não é um novo conceito, é uma nova lei. O que os senhores estão fazendo aqui não é favor nenhum. O que os senhores estão fazendo ao mudar o projeto é atender a lei, a lei que foi feita nessa casa e que a Vale trabalhou duramente contra ela. Duramente. Só parou de trabalhar depois que morreram quase 300 pessoas. Então, não é um novo conceito, não. É uma nova lei, é uma nova legislação que foi aprovada por unanimidade nessa casa, depois de muito esforço, muito suor, muito sangue, muita noite sem dormir, minha, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, de mais de 50 entidades da sociedade civil, do IBAMA e de muita gente séria desse Estado. Então, vamos começar tirando essa frase. A Vale não está apresentando um novo conceito. A Vale está apresentando uma nova realidade legal. O que a Vale faz é se adequar à lei aprovada por essa casa. É se curvar à lei que o povo de Minas Gerais, através dos seus representantes legais, aprovou, por unanimidade, depois de muita luta e de muita resistência da própria Vale. Segunda coisa, pergunta que eu mais recebo. João Vítio, se é contra ou se é a favor ao projeto Gandarela? Eu não tenho como, nesse momento, ser a favor, porque eu não conheço com profundidade o projeto e não sei se ele vai ser feito dentro da lei. Mas eu também não tenho o direito de ser contra, pelo mesmo motivo, porque eu não conheço com profundidade. Mas uma coisa eu quero alertar aos representantes da Vale que aqui estão. E quero pedir, de maneira muito humilde, desculpa pela dureza da fala, porque não é contra o senhor, contra o doutor Guilherme, de quem eu sou amigo, contra os representantes da Vale que estão aqui. Não pessoalizem a minha fala, porque não é em relação a nenhum dos senhores. Eu me dirijo à empresa, ao todo, ao coletivo, porque quem está aqui são pais de família, que eu tenho certeza, que buscam fazer da melhor maneira o seu trabalho e de maneira muito legítima, que tem que fazer. Então, por favor, não pessoalizem a minha fala, porque ela, quando eu me dirijo aos senhores, é porque aqui estão. Mas a minha fala é dirigida à empresa. Eu conheço tudo de bom que um projeto de mineração pode trazer. Eu sempre digo o seguinte, eu não sou inimigo de mineração. O microfone que eu estou falando tem mineração, o telefone celular que eu uso tem mineração, o avião que eu voo tem mineração, o bisturi do médico que faz uma cirurgia e salva a vida tem mineração. É impossível viver num mundo sem mineração. Eu sou contra práticas absolutamente inaceitáveis que se perpetuaram na Vale durante décadas. É contra isso que eu sou. Práticas de desrespeito à lei, de desrespeito às comunidades atingidas, de desrespeito à nossa sociedade. O ex-presidente americano Thomas Jefferson, ele dizia que o preço da liberdade é eterna vigilância. E eu estou aqui hoje nessa audiência pública para dizer à Vale que eu serei absolutamente vigilante nesse processo. cumprindo o meu papel duplo. Primeiro, como deputado majoritário em Caeté, em três eleições. De cada dois caiteenses, um votou em mim. E a minha obrigação é estar aqui defendendo essas pessoas. Como deputado, eleito, como o mais votado duas vezes da história dessa cidade, como majoritário por três. Mas tem uma coisa que é muito mais importante para mim do que os votos que eu tenho em Caeté. É porque é legítimo todo mundo participar de um processo preocupado com a representatividade, com a eleição que virá. Isso é legítimo, isso é natural do processo político. Mas tem uma coisa que me prende nesse processo que é muito mais do que voto. Porque tem muita gente aqui na Assembleia, uns vão participar para bajular a Vale pensando em interesse pessoal na frente, outros vão participar pensando em interesse eleitoral. E é da democracia. Cada um escolhe seu caminho. Mas o que me liga aqui é muito mais do que isso. O que me liga aqui é o meu laço umbilical. É a minha família. É a minha mãe que mora onde vai passar o caminhão da Vale. Há 40 anos, na mesma casa, com meu pai, que tem 76 anos de idade. São os meus sobrinhos que moram no caminho onde vai passar o caminhão da Vale. É a minha família que, das 10 casas que tem na Praça do Morro Vermelho, 8 são há mais de 100 anos de parentes e familiares meus. É a casa onde nasceu, cresceu, viveu e morreu meu tio, João Xavier. É a casa onde nasceu, cresceu e morreu meu tio Antônio. É a casa onde nasceu, cresceu e vive até hoje minha tia Isabel, com mais de 80 anos. Minha tia Sônia, com mais de 80 anos. Minha prima Graciene, minha prima Gisele. Todos moram lá. É onde nasceu, cresceu e viveu a minha bisavó. Meu avô falecido, sou Chico, Xavier de Gouveia Júnior. Nasceu, cresceu e morreu ali. No dia que ele teve o derrame dele, ele estava no Morro Vermelho, onde a Vale vai explorar. É ali que vivem meus amigos. É ali que joga bola no Natal. É ali que está a festa mais antiga, religiosa, de Minas Gerais e do Brasil. No dia 7 de setembro, a festa de Nossa Senhora do Nazaré, patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais, por uma lei que tive a honra de apresentar e que foi aprovada nessa casa. Essa é a minha preocupação maior. E a minha vigilância será constante nesse processo. A Vale tem o direito legítimo de pleitear um processo mineral em Caeté. É legítimo. A lei nos permite isso. A gente vive num Estado livre, onde empreender é parte do processo. Eu não me oponho e nem vou me opor a isso, não. É um direito da Vale. Quando fui procurado pela Vale para conversar, disse isso aos representantes, e creio que alguns que estão aqui presentes estiveram lá comigo. É legítimo. É um direito de qualquer empresa no Estado democrático e livre apresentar um projeto. Agora, o que nós queremos é que esse projeto cumpra rigorosamente o que a lei determina. Porque nós sabemos tudo de bom que um projeto mineral pode apresentar. Não cai o discurso de Ilha da Fantasia. Não cai. A Vale está no papel dela de vir aqui e apresentar tudo o que tem de bom. É natural. É o processo de vocês, é o direito de vocês. Mas eu não vivo na Disneylândia. Eu vivo em Minas Gerais, no Brasil, e em Caeté. E eu sei tudo o que tem de bom e eu sei tudo o que tem de ruim. Sei que muita gente, de maneira oportunista, está tentando criar, pensando na eleição do ano que vem, o discurso da Ilha da Fantasia e reforçá-lo. Não será o meu papel. Porque eu não penso em Caeté para a próxima eleição. Eu penso em Caeté para as próximas gerações. Porque é lá que a minha família vive. É lá que os meus amigos vivem. E se eu tiver ou não tiver voto em Caeté, se eu ganhar ou se eu perder a eleição, é lá que eu vou continuar vivendo. É no Bar do Tunico que eu vou continuar indo. É no Campo do Santanense que eu vou continuar jogando bola. É na Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sérgio que eu vou continuar indo no 15 de agosto com a minha família. Diferente de muitos que enxergam apenas a oportunidade eleitoral. E como alguém que não pensa em Caeté apenas para a próxima eleição, mas pensem em Caeté para a próxima geração, é que eu farei esse debate com muita responsabilidade, com muito respeito à Vale. E com muito respeito àqueles que entendem que o projeto pode ser bom para a cidade. Porque, de fato, tem boas coisas. Quem não quer emprego? Quem não precisa? Todos queremos, precisamos. Quem não quer ver a arrecadação da cidade aumentar? Todo mundo quer. Agora, não vamos tratar esse projeto aqui nessa casa como a ilha da fantasia de que só existe a parte boa. Porque não é verdade e os senhores sabem que não é verdade. E vejo pela manifestação positiva da cabeça que eu não minto e que sabem que é verdade o que eu estou dizendo. A gente sabe o tanto que aumenta a criminalidade na cidade, a gente sabe o tanto que aumenta a prostituição na cidade, a gente sabe o tanto que aumenta o número de estupros em cidades quando são implementados projetos de mineração dessa vulta e desse porte, a gente sabe o impacto hídrico, ambiental, de mobilidade urbana, a gente sabe de tudo isso. E estaremos aqui atentos e vigilantes para que a empresa faça o seu papel e a sua parte. Desde o primeiro passo, que é a discussão com a sociedade nas audiências públicas, até, se cumpridos todos os requisitos legais, o que será a sua implantação e o seu funcionamento. Então, João Vitor, você é a favor do Gandarela ou você é contra o Gandarela? Eu sou a favor de que todo cidadão e toda empresa tenha o direito de empreender cumprindo a lei e seguindo a lei. Então, eu serei a favor de que o processo seja feito de maneira clara, aberta, transparente e cobrando da Vale uma posição bem diferente da que a Vale teve até hoje. Não farão com o Caeté o que fizeram com o Brumadinho. Não farão com o Caeté o que fizeram com o Mariana. Não farão com o Caeté o que fizeram com tanta cidade o que fizeram com Itabira. Não farão com o Caeté, deputado Bernardo, o que fizeram com Itabira. Não vão fazer da nossa cidade uma laranja para chupar, tirar até a última gota de caldo e depois jogar o bagaço fora, como fizeram com Itabira. Não farão com o Caeté o que fizeram com o Brumadinho e com a Mariana, de botar a bomba relógio em cima. O projeto antigo nem condição de discutir tinha. Nem condição de discutir tinha. Era inaceitável, porque era um crime. E eu não estou dizendo isso agora, depois que romperam a barragem do Brumadinho, não. Está nos arquivos da casa. Eu dizia isso antes, quando ainda tinha gente da Vale que tinha cara de pau de vir, e pior, quando tinha deputado que tinha coragem de vir aqui fazer lobby, fazer defesa empresarial, para defender aquela barbaridade que era aquela barragem que queriam colocar em cima de Caeté, Riacime e Raposo. Aquilo era criminoso. E a Vale sabe que aquilo era criminoso. Não venham com o discurso que é um novo conceito. Os senhores estão tendo que se curvar a lei. A lei que foi feita nessa casa e que os senhores tanto trabalharam contra ela. Lei que é dura, lei que é rígida e lei que eu aviso a Vale. Terá que ser cumprida ipsis literis em cada parágrafo, em cada artigo, em cada ponto, em cada exclamação. Vai ter que ser cumprida. Em respeito ao povo de Caeté, em respeito ao povo de Santa Bárbara, em respeito ao povo de Barão de Cocás, em respeito às cidades vizinhas que também são impactadas, como Sabará, que tem uma estrada que liga a poucos quilômetros ali, como Raposo, que tem uma estrada que liga a poucos quilômetros, como Nova Lima, como Riacima, como todas as cidades que estão ali no entorno. Terão que cumprir a lei, terão que baixar a crista e tratar a nossa comunidade com o respeito que ela merece. Não vão tratar o povo de Caeté como tratar a população mineira durante esses anos todos, com o tupete arqueado, achando que são os donos do mundo, os donos da verdade, que podem chegar e fazer o que quiser na cidade. Aviso na primeira audiência, não tratarão o povo de Caeté assim. Nós não aceitaremos, nós não permitiremos que o povo de Caeté seja tratado pela Vale como outros foram tratados. Querem fazer? É um direito da Vale. Se estiver enquadrado na lei, se estiver cumprindo cada parâmetro, quem sou eu? Minha função como deputado é defender a lei. Vivemos num Estado onde a liberdade de empreender graças a Deus é garantida por lei. Agora não farão com o Caeté o que fizeram em outras cidades, não. Eu ouvi da Vale no dia que me procuraram que buscariam fazer desse projeto em Caeté. É um projeto modelo. Um modelo de mineração segura, de mineração sustentável, eu falo isso entre aspas, porque não existe mineração que seja na sua essência sustentável. É um projeto danoso, ele pode ser mais danoso ou menos danoso, mas é um projeto danoso. Estou dizendo que não deve haver? Não. Porque seria de uma hipocrisia danada. Vou repetir aqui o que eu já disse. Como é que você faz cirurgia sem bisturi? Como é que você voa sem avião? E como é que você faz isso sem minério? Não tem jeito. Então, temos que nos curvar a realidade. A mineração é necessária, ela é importante, ela faz parte do nosso dia a dia e da nossa sociedade. Agora, o que não faz parte é a postura da Vale para o nosso povo. Peço a Deus, primeiro, porque é Ele que nos dá a sabedoria, mas peço a vocês que trabalhem na Vale. Sei que a estrutura é muito superior a todos os senhores. Sei que a estrutura é muito maior do que as senhoras. Mas lutem para que a Vale mude a relação com a sociedade e com o seu público interno. Porque essa é uma missão de cada um de nós. Poderiam ser vocês em Brumadinho. Foram colegas dos senhores em Brumadinho. Poderia ser a porta da casa da mãe dos senhores impactada como vai ser a porta da casa da minha mãe. É a minha mãe que mora lá. Ah, mas você está defendendo a sua mãe? Estou. Porque um filho que não serve para defender a mãe não serve para nada. Mas eu defendo todas as outras mães que estão lá em Caeté. Todos os outros pais que estão lá em Caeté. Todos os outros filhos que estão lá em Caeté. Em Caeté, em Sabará, em Brumadinho, em Ruiacima, em Raposos, em Nova Lima, em Santa Bárbara, em Barão de Cocais, em Catas Altas, em todas as cidades da nossa região que serão impactadas. Dialoguem com a cidade. Conversem com a população. Respeitem o nosso povo. Respeitem a nossa gente. Respeitem o povo de Caeté. A vigilância será eterna. A vigilância será presente. A busca do respeito institucional, individual e humano será constante. Eu não estou aqui discutindo o Caeté para a próxima eleição. Eu não estou preocupado se a estrada vai ser A ou B, C ou D. Não tem nada que vão discutir que impacte na mudança da minha realidade. Minha preocupação não é essa. Eu não sou como alguns oportunistas que eu já vi aqui na casa que estão preocupados em entrar com o discurso demagogo pensando na próxima eleição. Eu estou discutindo a Caeté para a próxima geração. E um projeto desse, ele pode ser decisivo para a próxima geração, para o bem, se for feito de maneira respeitosa com o nosso povo. E colocando, e por isso que eu disse ao senhor, que a primeira preocupação não é o interesse da empresa, é o interesse das pessoas discutindo se nós teremos um projeto saudável e respeitoso para a cidade ou se nós teremos aquilo que foi feito durante anos e décadas em Minas Gerais, um projeto que era bom para a Vale, para os seus acionistas, para os fundos que investem na empresa e se lixando para a nossa população. Porque foi assim que a Vale cresceu nos últimos anos. Preocupando com o que era bom para ela e esquecendo o que era bom para o nosso povo. Preocupando com o que fazia enriquecer os seus acionistas que tomam champanhe em Paris, Londres e Nova Iorque e esquecendo o nosso povo simples que está na Itabira do deputado Bernardo Mucida, que está na Minha Caeté, que está nas cidades circunvizinhas atendidas pela Vale. Não será assim. O povo de Minas conhece hoje o que é a realidade. Não tem trouxa aqui, não tem idiota aqui. Ninguém vai vir com o canto da sereia para nos dizer só o que tem de bom, porque nós sabemos tudo o que tem de ruim. E o deputado Bernardo Mucida, se quiser, pode dar aula aqui de três horas. Porque igualzinho eu tenho a minha relação com o Caeté, ele tem a dele em Itabira, e eu sei que é séria, é verdadeira, é respeitosa e é de coração. Eu sei que é. Porque a família dele está lá, a vida dele está lá, a história dele está lá, e ele sabe o que é que Itabira passa hoje. Não tratarão o Caeté como laranja para ser chupada e o bagaço jogado fora. Não farão isso com a nossa cidade. Não farão. Aviso em alto bom som para quem quiser ouvir. É legítimo o direito da Vale de querer empreender na cidade. Cumpram a lei. Se assim for feito, será respeitado. Mas respeitem as pessoas, respeitem a cidade, respeitem os pais e mães de família que vivem lá. Não tratarão o Caeté como trataram outras cidades até aqui. Se for para tratar o Caeté como trataram outras cidades, juntem as malas e vão embora, porque vai custar caro para a empresa. Vai custar caro. Vai custar muito caro para uma empresa que é listada em Bolsa tratar o Caeté com desrespeito e com desumanidade, como algumas cidades foram tratadas. Se querem empreender em Caeté, primeiro, humildade, respeito, construção horizontal, dialogando com as pessoas. Segundo, cumprimento estrito, absoluto e rigoroso da lei. E terceiro, preparem o bolso para as contrapartidas da cidade, para o povo. Não é para político ladrão, vagabundo, encher o bolso de dinheiro, não. Não é para ajudar a campanha política de ninguém, não. É para atender o povo da cidade. Porque junto com 2.800 trabalhadores, e ninguém precisa se iludir que serão todos de Caeté, Santa Bárbara, Brumadinho, porque não serão, descerão os caminhões que a gente sabe, de tudo quanto é canto do Brasil, como sempre fazem, em todos os lugares, tem que ter escola, tem que ter hospital, tem que ter infraestrutura urbana, de esgoto, de saneamento. Tem que ter estudo. Porque aqui foi dito só o que tem de bom. Mas eu conheço, e nós todos conhecemos, que tem de ruim também. E não vão passar mel na boca da cidade, não. Não vão, não. Porque não tem paraquedista em Caeté, não. Quero repetir, dia que eu morrer, é lá que eu vou ser enterrado. Enquanto eu viver, é lá que eu vou frequentar. E é na porta da casa da minha mãe que vão passar os caminhões, é na porta da casa dos meus amigos que vão passar, das minhas amigas, das famílias que eu convivo a vida inteira. Então, não tem mel na boca, não tem mundo de Alice, não tem paraíso, não tem nada disso. É preto no branco. É conversa séria e conversa reta, mostrando o que tem de bom e o que tem de ruim. Mostrando os benefícios e como serão combatidos os malefícios. Porque isso eu não vi aqui, não. Como é que vai ser feito para mitigar o impacto da violência? Como é que vai ser feito para mitigar o impacto da prostituição? Como é que vai ser feito no sistema de saúde? Porque a Santa Casa de Caeté está aberta até hoje porque eu botei lá mais de 7 milhões de emendas. A Santa Casa não dá conta de 2.800 trabalhadores a mais com suas famílias, não. Onde é que está o projeto para isso? 2.800 trabalhadores multiplicando por quatro pessoas na família, nós estamos falando de mais de 10 mil pessoas. Muitos trabalhadores que levam seus filhos para as escolas públicas. Onde é que está isso aqui? Onde é que vão ser as expansões urbanas da cidade? Como é que nós vamos fazer com a estrada? Caeté-Sabará, Caeté-Raposos, Caeté-Barão de Cocais, Caeté-Roças Novas, porque isso tudo vira via de escoamento para a cidade. Não tem aqui Alice no País das Maravilhas. Terá de minha parte um respeito enorme a quem quer empreender, porque eu acredito na liberdade de empreendimento no país. Mas terá aqui não uma postura de bajulação à Vale, de puxar saquismo, de tentar aproveitar uma beiradinha para vender discurso fácil e populista para a população. Terá, não. Eu quero ver da Vale não é a apresentação do que tem de bom, não. Eu quero ver da Vale a apresentação do que tem de ruim e de como que isso vai ser mitigado. Isso eu não vi aqui. Vigilância eterna, cobrança permanente, porque não existe aqui um novo conceito, como foi dito no material da Vale. Existe uma nova lei e que terá que ser cumprida rigorosamente se quiserem empreender em Caeté. Guardem isso para o resto da vida. Caeté não será laranja como outras cidades foram. Para vocês chuparem o bagaço, mandar dinheiro para Paris, para Nova Iorque, para encher o rabo de acionista e depois deixar a cidade arrebentada, como fizeram com Itabira e com outras. Nós queremos ver linha por linha do que será feito na cidade. E esse vai ser o meu papel aqui. Do primeiro ao último dia, a vigilância eterna e contundente, porque antes de ter respeito por quem quer empreender, o meu respeito é por quem vai ser impactado. O respeito pelo impacto positivo e é por esse respeito ao impacto positivo que eu estou aqui, porque eu sei também que há impactos benéficos para o comércio, para a geração de emprego, para a geração de renda e respeito isso, mas não tem trouxa aqui, não. Eu sei os impactos negativos também e a Vale tem que nos apresentar como é que vai mitigar cada um deles, porque aqui foi o mundo da fantasia e não é nesse mundo que eu vivo e não é esse mundo que vocês vão vender para Caeté, não. Eu quero ver a apresentação de todos os impactos negativos e de como é que vocês pretendem mitigar. Não estão conversando com bobo. Não vão trazer aqui mundo da fantasia. É melhor mudarem o caminho e trazerem aqui um mundo real para, com base no mundo real, a população poder ter uma escolha sensata e sadia. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado João Vítor Xavier, que conhece muito bem a cidade de Caeté, filho de Caeté e tem uma legítima preocupação como, de fato, eu conheço Itabira e sei da realidade da Vale. Nós vamos falar ainda um pouco sobre isso. Eu vou deixar aqui nosso convidado apresentar, enfim, fazer as considerações dele a partir da fala do deputado João Vítor. Depois passa o deputado Virgílio. Obrigado, obrigado, deputado Bernardo. Deputado João Vítor, obrigado pela sua opinião. Tem alguns pontos que eu discordo do senhor, todo respeito, e vou até comentar alguns deles aqui. Primeiro, a questão, nós lamentamos profundamente as perdas das vidas de Brumadinho. O senhor sabe, eu já estive com o senhor, conversei, também perdi amigos lá em Brumadinho, colegas de trabalho, e nós estamos imbuídos nos trabalhos de reparação para tentar mitigar ou minimizar a dor das famílias e das vítimas. Essa que é a verdade. Isso eu falo de coração. Em relação ao senhor falou, eu acho que talvez não ficou claro na apresentação, mas o projeto a seco já era desde 2015. Na apresentação, em 2015, depois do acidente da Samarco, nós já mudamos o Apolo para a seco. A mudança, depois de 2019, foi para tirar os diques que estavam acima da altura que se caracterizavam com barragens. Então, o projeto foi alterado em 2015, não foi alterado em 2019. A apresentação está bem clara lá. Em relação aos impactos, eu apresentei aqui, os impactos, claro, de forma bem resumida, os impactos no meio biótico, no meio físico e no meio socioeconômico. O senhor está certo, na medida que o senhor fala que a gente tem que se preparar muito para esse projeto. Nós estamos nessa fase agora, deputado João Vitor. Nós estamos ouvindo as pessoas, nós fizemos já reunião com a comunidade do Morro do Vermelho, eu estive pessoalmente em Cruz dos Peixotos e André do Mato Dentro, que não são distritos de Caeté, mas são de Santa Bárbara. Nós tivemos, há duas semanas atrás, numa reunião de terceiro setor, com várias pessoas, inclusive com a presença da deputada Ilônia Pinheiro, nós fomos lá em Caeté, fizemos a reunião, foi muito boa, muito proveitosa, discutimos vários pontos importantes para o projeto. Nós estamos na fase de construção e precisamos realmente ouvir as pessoas para a gente tentar, e nós vamos conseguir fazer um projeto que seja, do ponto de vista ambiental, o mais adequado possível e do ponto de vista social também. É uma preocupação. A gente teve com as pessoas da Santa Casa, de Caeté, eles já relataram para nós, nessa reunião, os problemas que a Santa Casa está enfrentando, e a gente está colocando isso. Além disso, outros pleitos, a parada do trem em Caeté, a volta do Senai, a pavimentação de algumas estradas que são importantes para o município, que estão hoje em estrada de chão. Então, isso tudo nós estamos escutando, e essas serão as contrapartidas que a gente pretende apresentar, claro, se a sociedade, se a comunidade achar que assim devemos. e em relação ao cumprimento da lei, essa é uma premissa básica, nós vamos cumprir a lei e temos certeza disso, e queremos fazer um projeto que cumpra 100% da lei. É importantíssimo, fundamental para nós. É o gol ou não gol, é vai ou não vai, sem cumprir lei não tem projeto. E só concluindo, com relação aos impactos, nós estamos à disposição, se quiser marcar uma conversa, uma reunião mais detalhada para a gente tratar dos impactos, tanto no meio físico, no meio socioeconômico, no meio biótico. Aqui eu fiz uma apresentação, mas de forma muito rápida, colocando só tópicos, mas eu me coloco à disposição, eu e a minha equipe toda, para discutir esses impactos com o senhor, com alguém da sua assessoria. Eu acho importante que vocês vejam realmente quais são os impactos, que nós não estamos escondendo nada e o que nós estamos propondo para mitigar ou compensar ou eliminar os impactos. Mas, obrigado aí pela sua manifestação. Então, sinto contemplado. Obrigado, presidente. Tá bom. Deputado Virgílio Guimarães, fazer suas considerações. Obrigado, presidente Bernardo. Senhor vice-presidente da Vale, colega Jovex Xavier, e na sua explanação, carregada de conhecimento, carregada de emoção, carregada de empenho, carregada de disposição, inclusive da construção, do diálogo. Isso já justificaria só na sua audiência pública, deputado João Vitor. Essa audiência e esse diálogo que está sendo feito em torno desse projeto, ele vem exatamente pela importância de se conhecer esse novo projeto. Aliás, eu vi tanta coisa nova, só não mudaram o nome. Acho que esse projeto novo apólico, o projeto apólico, remete sempre ao velho projeto apólico, que ocupou a imprensa, ocupou tudo. Eu fiz um pronunciamento em plenário a respeito disso, depois que recebi também uma visita da Vale para me apresentar o novo projeto, mas fizeram um vídeo absolutamente fora da realidade, como se eu estivesse discutindo um projeto antigo, um negócio chamado Fique de Olho, eu nem conhecia, depois se alguém tiver interesse, eu mando. Mas é um negócio que era unioso, não só com o projeto, mas principalmente comigo, mas que não tem problema. Isso faz parte da vida pública, porque esse projeto, ele se situa onde é o berço da Vale, mas depois a Vale saiu desse berço, é no lugar mais de mineração, mais difícil do planeta. O Codilato Ferrífero, ele é um local que é o berço das águas, aqui chamava o viveiro das águas, aqui nós temos as reservas de Mata Atlântica, nós temos o símbolo de Minas Gerais, são as alterosas, que não só são o nosso símbolo, a nossa riqueza, inclusive a fonte da nossa personalidade, a personalidade de mineiro, o jeito do mineiro fazer política, deriva, pelo menos o mineiro da região das alterosas, da região da mineração, deriva daí, inclusive a nossa história, a nossa religiosidade, mistura mineração com gente, com gente em lugares difíceis. Então, a ideia da mineração nessa região sequer se confunde com o estrito do cumprimento da lei, tem que ir além, tem que ir além disso, porque é uma região muito difícil, é a mais difícil do mundo e que só é minerável porque é também a região de mineração ainda rica, tem infraestrutura, tem logística, todas essas coisas. Portanto, é um desafio que tem que ser enfrentado. E aí, deputado João Vitor, eu concordo inteiramente com o seu pronunciamento, mas conhecendo, mesmo que superficialmente, esse projeto atual, eu estou chamando o novo projeto Apolo, eu acho que não merece nem o nome de projeto Grandalero, porque não é mais. Ali, ele foi alterado, ele foi, inclusive, um dos motores para criar o novo parque, tudo isso tem que ser levado em conta também. E eu falo isso porque depois dessas tragédias, o crime, se preferir, que ocorreram, e isso mostrou que para uma mineração aqui, nesse lugar complexo, tinha que se ter ou uma agência reguladora ou se uma empresa estatal. É como a exploração de um rio que tem múltiplos usos. Ele é de navegação, é pesca, é energia hidrelétrica, ele é turismo, ele é irrigação, ele tem múltiplos usos. Nós estamos assistindo isso agora lá na Barragem de Furnas. O conflito entre os múltiplos usos. A mineração aqui, ela é, por definição, conflituosa. Ela tem que pairar sobre cada decisão tomada, sobre cada... Tem que pairar, de fato, uma visão social, uma visão de conjunto, uma visão de sociedade. E a Vale, que teve seu berço aqui em Itabeira, mas depois ela se transforma na multinacional, o que é pior? Ela começou a remunerar os seus diretores e o seu conselho pelos resultados de curto prazo. Isso causa também uma obrigação de uma busca quase que doentia, incessante por resultados, o que não combina com uma região tão sensível, tão de múltiplos usos, como é o caso nosso aqui, voltando à comparação com a utilização de um rio, eu não posso ter uma hidrelétrica que busque o máximo de lucratividade ali, porque vai fatalmente conflutar com outros usos, da irrigação, da pesca, da navegação, de tudo isso. Eu defendi, inclusive, em lugar da compensação que a Vale tinha que dar, tinha que haver uma reformulação institucional da Vale com perda do controle dos seus direitos minerários nessa região. Eu no mundo inteiro, não falei em reestatização da Vale, mas uma nova configuração aqui. Mas isso prevaleceu, foi feito o acordo, inclusive, eu sou da Comissão de Participação Popular, estou discutindo esse tema, enfim, a realidade se impôs, a lei é essa. Estou com o deputado João Vitor, se a lei diz que é assim, vamos a ela. E nesse sentido, é que eu acho que a gente tem com toda a preocupação e até com a emoção, eu diria, eu vou até além, não é a preocupação com o Caetê, é com esse conjunto de coisas, até a religiosidade que o Caetê representa, até a arquitetura que representa, a carga histórica que o Caetê representa, tudo isso, e região, tudo isso tem que ser levado em conta, sim. Claro que também as duas partidas imediatas, que ele bem lembrou, a sobrecarga para uma Santa Casa, claro que a maior arrecadação vai refletir o maior recurso para a saúde, evidentemente. mas temos que pensar também em outras partidas, não só da que, aliás, achei correta para as reservas lá de Peruassu, que são importantes, maravilhosas, mas tem que pensar também nas pessoas, aqui, como vivem. Eu conheço muito bem, Bernardo sabe disso, conheço muito bem a região toda, a Itabira e em grande parte pela Vale, as primeiras greves, eu fui o assessor do sindicato, em todas elas, eu que era economista do Diese, tive uma grande relação com a Itabira, com o sindicato, sobretudo. Desde o Vitamira. Eu já te recebi em Itabira, deputado. Mas você não era nascido, eu fui na inauguração da sede, você imagina, na época do presidente Vitamira, que já morreu, talvez até mais tempo de sua existência. Eu fui assistir também do Sindicato da Ferro Brasileira, em Caeté, na época do Zé Américo, mas até do antecessor do Zé Américo, que me escapou aqui do nome, enfim, há muitos anos que o Fregueto conheço muito bem a vida sindical, mas eu conheço também a importância que é o empreendimento dar certo. Uma coisa que eu acho um absurdo é descumprir as regras de convívio com outras funções de cidade, de comunidade, mas pensar, se tudo correr bem, nós vamos estar começando a funcionar em 2030? Isso é um absurdo, isso não existe. Os investimentos têm que ser mais rápidos, têm que ser mais seguros, mas não é a burocracia, não é a demora, não é a postergação que dá maior segurança, é fazer o que está sendo feito, trocar as tecnologias de exploração, buscar maior segurança, maior eficiência. Hoje, o mundo caminha para uma inovação tecnológica constante, acompanha de perto essa questão da transição para a exploração de aúmido para seco. A busca também, a mineração, é a busca de inovação. A mineração tem contribuído muito para o avanço do tratamento das questões ambientais, do avanço das tecnologias, do avanço na exploração cada vez maior daquilo que é rejeito. Essa palavra rejeito, ela será estranha daqui a uns anos. Na natureza, nada é rejeito. rejeito é nossa incapacidade momentânea de aproveitar. Tudo da natureza é coisa boa, não existe nada ruim, não existe rejeito. Rejeito de quê? Não existe isso, mas tudo da natureza pode ter uma utilidade, utilidades econômicas, utilidades alternativas, e a busca da boa mineração, ela tem sido um motor de evolução, sim. E a Vale, com todos os seus defeitos, com todos os seus erros, ela também tem contribuído muito nesse sentido. E acho que esse projeto, esse novo projeto Apolo, projeto novo Apolo, projeto Apolo novo, sei lá como eu vou chamar isso, que foi falar em projeto Apolo, vocês não imaginam o que me fizeram nas redes sociais. Por favor, mude esse nome, até eu poder falar nele. sinceramente, mando uma cópia, me bateram pés da cabeça, da cabeça aos pés, de todo jeito, porque eu falei do projeto Apolo, e dizeram que ele tinha sido modificado para melhor. Mas eu, tal como o deputado João Vila Xavier, o que eu falo, eu falo na tribuna, eu falo na tribuna, falei na tribuna sobre o que eu achava de uma empresa com a potência e na Vale, movida pelo objetivo único, expresso em seus, em suas normas de governança interna, para a obtenção de curto prazo do maior resultado possível, e isso refletindo na remuneração dos seus dirigentes, e fiz críticas pesadas a isso, inclusive de sua mudança institucional, mas eu tive de reconhecer que o projeto, não sei também se ele, não conheço, mas as linhas gerais das mudanças foram muito positivas, isso não há dúvida nenhuma, não há dúvida alguma, podemos aprofundar nisso aí, ver se elas estão corretamente substanciadas tecnicamente, podemos e devemos, e é para isso que fazemos audiência feito essa, podemos fazer rodadas técnicas para dar suporte à discussão política que a Assembleia tem que fazer, podemos observar as leis, mas existem as leis existem para ser observadas e a Assembleia Legislativa existe para alterá-las quando necessário, como eu acho que deve ser feito em vários casos, inclusive na relação com a mineração. Então, eu queria dizer que, concordando com isso, vejo que na presença do nosso deputado Bernardo Bucida, que é um jovem, mas com grande experiência na área é uma pessoa que tem uma visão que precisa ser um exemplo, uma referência nessa casa. Alguém tem uma visão crítica do papel da mineração e uma visão positiva em relação ao papel histórico que a mineração pode cumprir e depende da gente fazê-la cumprir. Eu fui titular aqui, sou suplente do deputado Bernardo Bucida, mas, acima de tudo, porque tenho exatamente essa identidade de visão sobre a questão mineral. Ela é essencial, mas ela precisa melhorar, ela pode ser, sim, sustentável a longo prazo, pode sim, com a recuperação das áreas mineradas, ela pode fazer um bem nesse sentido. porque ela fornece recursos. Muitas vezes alguém pensa que a não-mineração é que vai preservar, não. O meio ambiente precisa de recursos, de recursos econômicos, precisa de agentes para ajudar a natureza a se recuperar, a se preservar. A própria natureza, ela é contraditória. Pega a história do planeta e vê o que já aconteceu antes da ação humana agressiva que passou a ter nos últimos 10 mil anos. Então, eu queria dizer que a Assembleia é o espaço adequado para isso. Eu, da minha parte, na questão da compensação lá, devíamos começar lá do do Rio Paropeba, e aí, já que cada um está falando de sua terra, lá eu conheço bem, sou de Corveiro, sou, aprendi a nadar, pescar ali no Rio Paropeba, ali na Cachoeira do Choro, então, entendo bem daquela região, sei das compensações, dos dramas que passamos ali na nossa cidade, no nosso município, ali com as consequências daquela tragédia. Mas, então, eu encerro aqui, presidente, dizendo que recebo com muito otimismo, seja mudada em função da lei, seja uma mudança por parte de uma nova concepção, conforme foi dito, ou forçada pelas pelas imposições para sua aprovação, quer seja voltada para um novo momento que o mundo vive ao enxergar a milagre, seja por motivo for, mas é positivo e existe esse avanço e nós estamos prontos para acolher, para aperfeiçoar e para cobrar também, não só as contrapartidas colocadas, mas eu tenho uma relação muito forte com o significado histórico de Cleité, religioso de Cleité está lá, a nossa padroeira está lá em Cleité, a alma de Leijadinho está lá, o legado de Frei Rosário está lá, isso tem que ser levado em conta também, quer dizer, esse é uma contrapartida que não pode ser vista como as contrapartidas de alguma coisa fora desse contexto do coadrilhado ferrífero, nós não estamos lá no outback australiano que não tem nada em volta, pode minerar, não tem nada, é quase que minerar num deserto, aqui não, isso mexe com o sentimento das pessoas, um caminhão de minério passando ao lado de um peregrino que vai para um santuário em busca de curas até de questões psicológicas, isso afeta, isso impacta, isso tem que ser visto agora, não pode ser visto também como sendo algo infinito que vai com tanto controle externo, com tanta exigência que se inviabiliza um empreendimento, não pode, aqui, portanto, essa contradição de opiniões, ela serve muito para encontrarmos um caminho da viabilidade, não só enquanto empreendimento, viabilidade também enquanto convívio com a humanidade, com a natureza, com a história, com o sentimento de religiosidade e de mineridade que nós temos aqui no nosso Estado. Obrigado. Obrigado, deputado Virgílio, pelas contribuições, deputado que tem um histórico de atuação também na causa da mineração e que tem muita experiência para nos instruir e contribuir com esse debate. Quer fazer algum registro? Deputado Virgílio, só agradecer e as palavras, dizer que nós concordamos com o senhor que a questão da inovação é superimportante e o senhor pode ter certeza que nesse projeto nós vamos embarcar o que nós pudermos embarcar de tecnologia, seja processamento seco, seja correr transportadora dentro da mina, seja caminhão autônomo. Então, nós estamos tentando estruturar o projeto para que todas as tecnologias inovadoras sejam presentes nesse projeto. Então, nós concordamos com a sua fala e agradecemos. Só para... Eu tive a oportunidade, eu tive o período fora da vida pública, eu tive a oportunidade na época de quanto técnico de consultoria, participei de muitas reuniões a respeito da mudança de tecnologia seco. A Vale tinha uma disputa sobre patentes e tive várias vezes lá com a equipe aqui a respeito disso e, inclusive, me lembro que a Vale, pela primeira vez em seu relatório, ainda no tempo do Murilo, ele anunciou a mudança de tecnologia para tecnologia a seco, que seria a preferência da Vale. Foi feito nessa época, inclusive, eu tive uma tentativa de fazer a exploração dos rejeitos da Vale, que acabou não ocorrendo, infelizmente, não ocorreu, como mostrou no copo e feijão, mas que aqui... Ninguém falava, não era moda falar em descomissionamento, mas, na época, esse era o objetivo, de fazer o aproveitamento econômico para transformar aquelas áreas em áreas de convívio ou de recuperação de matas, de cobertura vegetal, mas sempre teve essa intenção e essa possibilidade. Se teve crime, se teve tragédia, isso tem que ser investigado, só não pode impedir o avanço de outras coisas, não é um desastre que tem aéreo que vai impedir as pessoas de andar de avião. Tem que procurar saber as causas, corrigir aquilo que está errado e da maior segurança e procurar fazer da melhor maneira possível. Isso vale para todos os recantos da vida humana, vale também para a mineração. Obrigado mais uma vez, deputado. Deputada Ione Pinheiro, fique à vontade para tecer as suas considerações. Obrigada, presidente. Bom dia a todas, bom dia a todos. Em nome do Rodrigo, eu cumprimento a todos aqui da Vale, cumprimentar o nosso amigo e companheiro, deputado Virgílio Guimarães. Queria deixar aqui primeiro registrada, eu falo a nossa solidariedade às famílias de Brumadinho e de Mariana diante daquelas tragédias. Quero também parabenizar o deputado João Vitor e reconhecer o gesto dele bonito de defender o povo da cidade de Caeté. Mas estive em movimento Caravana da Cidadania em Caeté, escutando a equipe da Vale. Quero também que é um novo conceito, sim, o projeto Apolo, porque é uma mineração que nós estamos vendo sendo construída após uma lei que foi feita nesta casa. Então, acho que todos nós, toda esta casa, a Casa dos Mineiros está atenta à construção do projeto Apolo. Vejo uma mineração mais segura, é um projeto mais enxuto, é uma mineração hoje que não vai ter aquelas barragens de trajetos, vai ser barragem a seco, vai trazer, sim, gente, mais empregos. Eu acho que nós vamos ver Caeté contribuindo com Minas Gerais para combater o desemprego, que hoje chega na marca de um milhão e meio desempregados. Nós vamos ver hoje com o novo projeto Apolo uma sensibilidade maior de ajudar o povo de Caeté, aquele que realmente precisa de ajuda, que vive em virtude de uma Bolsa Família, aquele povo de Caeté que é trabalhador. Porque quando hoje nós estamos diminuindo o número de desempregados, nós também estamos diminuindo a desigualdade social. Então eu fico feliz, Mucida, longe de hoje que eu vejo com esse menor impacto ambiental que será o projeto Apolo. É claro, a lei está aí para ser cumprida. Se não deu certo, cabe a esta casa aqui, vamos fazer uma nova lei, vamos adaptar a realidade e cabe a Vale cumprir a lei. Agora, eu acho que a Vale hoje está com um novo olhar para o cidadão, está mais próxima do cidadão. Quando eu via lá a equipe da Vale escutando o cidadão de Caeté, suas perguntas, suas angústias, eu vi a Vale hoje querendo mostrar um novo lado dela. Eu acho que nós não podemos deixar isso sem ser registrado. Tenho certeza que a luta será grande, não será fácil, mas eu tenho certeza que tanto essa casa como o povo de Caeté vai reconhecer o trabalho da Vale. e gostaria nesse momento de pedir a vocês mais uma vez a parada do trem, que é um sonho do povo de Caeté. Eu acho que hoje o povo de Caeté sonha com a volta do parada do trem e com a volta do Senai, porque é importante, gente, a mão de obra tem que ser qualificada. E hoje, para este projeto Apolo acontecer em Caeté, nós precisamos sim de uma mão de obra mais qualificada. então peço a vocês, estamos juntos nesta luta para a volta do Senai e para a parada do trem. No mais, que continue essa caminhada, estamos aqui juntos com vocês, atentos com vocês, claro, não só esta Casa dos Mineiros, mas o mundo inteiro está de olho em vocês, está de olho em Navalho. Vamos acompanhar, mas sigam em frente com respeito ao cidadão, são vidas humanas, nós não podemos esquecer isso nunca. No mais, parabéns a Vale pela coragem, pela determinação e por estar mais próximo do cidadão. Obrigado, deputada Ione Pinheiro, demonstrando aí sua preocupação também com esse projeto. Quer ter alguma consideração? Obrigado, deputada Ione Pinheiro, deputada Ione Pinheiro, a gente já esteve com ela em outros debates, inclusive lá na cidade de Caeté, com o terceiro setor. E, deputada, a gente está estudando tanto a parada do trem quanto a questão do SENAI. Nós estamos fazendo todas as avaliações e a gente vai voltar com uma resposta para vocês e espero que seja positivo. A gente está estudando ainda nessa fase de viabilidade. A vantagem desse projeto, deputado Bernardo Mucida e deputado Virgílio Maranhense, é que a gente tem tempo ainda. nós estamos nessa fase de planejamento. Então, a gente tem tempo para poder se estruturar e atender esses pleitos que a gente considera justos e que nós vamos tentar atendê-los, como também para mitigar esses impactos, principalmente da questão social que foi colocada aqui pelo deputado João Vídeo Xavier. Bom, quero agora tratar também algumas considerações que eu considero importantes e primeiro dizer para as pessoas que a minha preocupação com a mineração e com esses novos empreendimentos vem da minha história. Eu sou de Itabira, berço da Vale e vi ao longo da minha vida o minério sair naqueles trens diários e o pico do Cauê baixar. Eu abri a janela do meu quarto, deputado Virgílio, e vi a dia a dia o minério ser retirado do pico do Cauê, de onde surgiu a Vale do Rio Doce, a Itabira, a Iron Company, depois a companhia Vale do Rio Doce e hoje Vale, e tenho, portanto, uma relação muito íntima, profunda com a mineração. Conheço os benefícios da mineração, meu sogro, por exemplo, que foi funcionário de Vale é até hoje um entusiasta da empresa, porque foi através da Vale que ele conseguiu estudar as filhas dele, era a Vale que fazia a festa no fim de ano e dava os presentes de Natal para os empregados, era a Vale que dava a bolsa de estudos para os funcionários daquela, dos filhos dos funcionários da empresa e que ajudou. Mas, ao mesmo tempo, a gente também conhece os impactos negativos que a mineração tem, sobretudo no território, impactando as pessoas. e eu entendo que Itabira não teve a oportunidade que Caeté está tendo, que Santa Bárbara está tendo agora, de compreender esses erros do passado para evitar que esses erros aconteçam no futuro. E é exatamente por isso que eu quero pontuar alguns temas aqui que eu acho centrais, pedindo, obviamente, à empresa e respeitando a cada um dos profissionais que estão aqui, entendo a legitimidade do trabalho de vocês, entendo que é fundamental esse diálogo, mas trazendo algumas preocupações de coisas que eu vi ao longo de 40 anos de vida em Itabira, coisas que me preocupam e que a gente não quer que aconteça em Caeté, que a gente não quer que aconteça em Santa Bárbara, que a gente não quer que aconteça em nenhuma mina que venha a ser implementada no Estado de Minas Gerais. Primeiro, a gente precisa de reconhecer que a Vale tem direito, sim, de rever os erros do passado. eu acho que a lição de Brumadinho, a lição de Mariana, ela é muito forte, ela é forte para Minas, mas ela é forte sobretudo para a própria empresa. Assim como o deputado João Vitor falou, eu tenho amigos dentro da Vale que trabalham lá, que tiram na mineração o seu sustento, o seu ganha-pão, mas a gente não pode, por isso, deixar de apresentar as nossas preocupações. Então, eu quero, e sobretudo, e aqui eu quero fazer um destaque também, nós estamos vivendo um novo momento na economia mundial. Há alguns dias atrás, o mundo estava reunido em Glasgow para poder falar sobre o nosso futuro ambiental, sobre as questões climáticas, e certamente a empresa que tem na mineração a sua vocação, a sua atividade, ela não pode ficar omissa ou desatenta em relação a isso, porque a Vale tem ação em Bolsa, listada aqui em São Paulo, mas tem em Nova Iorque também, precisa ter ESG e ela tem que estar atenta a isso e ter um relacionamento saudável com a comunidade é fundamental, ter respeito ao meio ambiente é fundamental e, obviamente, as questões de governança que a Vale se preocupa igualmente para que possa levar as suas ações e que possa ser respeitada internacionalmente como uma empresa que guarda essa relação de respeito com as comunidades impactadas. Eu vou fazer por tópicos para que dê a oportunidade para as pessoas se manifestarem aqui. Em primeiro lugar, foi dito aqui em relação às estradas. Eu quero trazer para vocês algo que está acontecendo. Quem vai hoje para Itabira vai passar pela MG 129 uma estrada que está em péssima condição de uso. O piso está muito ruim e esse piso está muito ruim por obra e impacto da Vale que tirou lá recentemente centenas de milhões centenas, não sei, mas certamente milhões de passaram lá centenas de caminhões diários com toneladas de argila, barro, enfim, para poder fazer uma barragem em Barão de Cocais e até hoje a estrada está lá esburacada, dificultando. Nós estamos, eu como deputado de Itabira, da região, tenho pedido ao DR uma solução para que haja uma intervenção, mas a gente não pode esquecer que a Vale tem responsabilidade com isso. É um impacto da mineração. Não estou aqui para cobrar exatamente. Fazendo essa cobrança com o que está acontecendo lá, eu quero dizer o seguinte, precisamos pedir da Vale exigir da Vale o compromisso com a questão logística. Não se implanta um projeto da magnitude que é a Apolo sem utilizar as estradas, sem utilizar a linha ferra. E as estradas, elas estão aí para ser utilizadas, mas nós precisamos que o impacto causado pela mineração, pela mineradora, que ele seja compensado. No caso dessa MG, poxa, está usando a estrada, vamos depois fazer um recapiamento, não é uma obra tão grande. Me preocupa 381, eu falo muito aqui da 381, são dois temas recorrentes na minha atuação parlamentar. É a preocupação com a BR 381, porque, no meu entendimento, deputado Virgílio, é um assente com Minas Gerais, é uma vergonha para o Estado de Minas Gerais ter mais de 5 milhões de mineiros que moram na região leste, na zona, na parte leste do Estado e que usam, que tem, para chegar a capital, um viaduto de mão única. Para você sair de Belo Horizonte ou para chegar em Belo Horizonte, você passa em um viaduto que é mão única. Isso para transportar, para ter acesso ao Espírito Santo, para ter acesso à Bahia, para ter acesso ao Vale do Aço, para ter acesso à Minha Itabira, para ter acesso à Caeté. Então, a 381, ela já é um problema. Ela é um problema e nós tememos pela implantação. E aí eu quero fazer esse primeiro registro sobre como a Vale pretende mitigar os efeitos no transporte. eu vou falar aqui de alguns aspectos, depois, se quiserem responder um a um, nós fazemos dessa maneira, eu acho que vai ser mais fluido. Um segundo ponto, então, aqui registrar o compromisso com as estradas, sobretudo nos transportes. Um segundo ponto que me preocupa, me preocupa porque conheço novamente a realidade da mineração. Em Itabira, nós escutamos, e muitas vezes eu já ouviu, falando assim, das viúvas dos funcionários da Vale, as viúvas vivas. Porque o que acontece? Chega um processo de ampliação, ampliação de mina ou qualquer tipo de ampliação que a Vale precisa fazer, alteamento de barragem, qualquer investimento maior, monta-se alojamentos, traz a mão de obra do Piauí, do Maranhão, do Ceará, da Bahia e de todas as partes do país, e essas pessoas ficam alojadas lá. Nós chegamos a ter alojamento, chegamos a ter um clube todo, vamos dizer, adquirido pela Vale para ser transformado em um alojamento, um alojamento de 3 mil pessoas. Eu me lembro de que colocaram um fogo lá no alojamento. Enfim. E, depois daquilo, as pessoas se enraizam na cidade, alguns ficam, alguns arrumam as namoradas, os namorados. muitas vezes acontece de ter essas relações, daqui a pouco a Vale desmobiliza, o cidadão volta para a terra dele e deixa a menina lá, grávida, com os filhos dos funcionários que partiram. Estou fazendo esse registro aqui para poder pedir à Vale, mais uma vez, uma atenção especial à formação da mão de obra local. Para Caeté, é fundamental, nós falamos aqui, e eu quero repetir esses números, 2.600 empregos provavelmente para Caeté, que é o acesso principal, mas nós precisamos formar as pessoas para que a população de lá possa trabalhar na Vale também, para que esse empreendimento seja oportunidade de emprego para a população do lugar e para também evitar que a gente tenha todo esse impacto decorrendo do aumento populacional, porque se você está empregando a pessoa que está lá, você está evitando de ter que trazer de fora. Então, a nossa preocupação com a formação da mão de obra, e aí eu faço uma pergunta, o que a Vale está pensando em fazer concretamente para isso? Vamos investir na formação de mão de obra? Nós vamos adequar o Senai? Nós vamos ter um curso técnico aqui em parceria com o Estado de Minas? O que é que está sendo planejado em relação a isso? É uma preocupação importante, porque toda mão de obra que vem, ela gera um impacto no sistema de saúde, como dito aqui, a Santa Casa de Caeté não suporta, se tiver esse incremento de quase 10 mil novas pessoas, significa 20% da população, aumento de 20% da população, e, além disso, a questão da educação, do transporte, da locomoção, da mobilidade interna, então nós temos que planejar isso e pensar. Ainda bem que estamos fazendo essa audiência há dois anos anteriores à implantação do projeto, o que nos dá oportunidade, sim, de ver esses problemas e antecipar. Então, o segundo ponto que eu considero bastante relevante é a questão da formação da mão de obra. Um terceiro ponto que eu entendo esse fundamental diz respeito à proximidade com o Parque Nacional da Serra do Gandarela. Nós tivemos acesso a alguns estudos que estimam que até 60% da água consumida em Belo Horizonte e 40% da água consumida na região metropolitana de Belo Horizonte tem no manancial, na Serra do Gandarela, o seu principal manancial, a fonte dessa água. E aí nós queremos entender qual o impacto concreto hídrico na segurança hídrica de BH. Eu disse aqui na semana passada a gente fazendo uma discussão também, acredito que nessa sala, sobre uma questão da Serra da Moeda, a nossa preocupação, porque nós temos que fazer uma discussão, deputado Virgílio, profunda em Minas Gerais sobre os empreendimentos da mineração em relação à água. Nós não vamos vender o nosso minério para ficar sem a nossa água. isso é inadmissível, porque a água é necessária para a vida. Nós aceitamos que o nosso minério seja vendido, é importante para a mineração, não dá para ignorar que a vida moderna hoje precisa do minério, mas nós precisamos da água e preservar os mananciais de água é muito importante. Então eu queria que a Vale detalhasse um pouco mais aqui, eu ouvi aqui em um determinado momento a questão do rebaixamento do lençol feriático e eu volto a falar nisso a partir do aprendizado que eu tenho da minha história de vida em Itabira. Agora, nos meses de setembro até o final do mês de outubro, até o início das chuvas, muitas pessoas de Itabira estavam me mandando foto da água barrenta que estava chegando na casa dela, porque o tratamento do efluente não estava sendo feito da maneira adequada e as pessoas estavam bebendo barro em casa, em Itabira. Eu digo aqui, Itabira é berço da mineração e também fonte de aprendizado para tudo que a Vale fizer, eu acho que no mundo, para qualquer empresa mineradora do mundo, eu recomendo que vá a Itabira para entender a dinâmica da mineração colada na cidade. É uma cidade que tem as suas barragens vizinhas das suas casas. Eu conheço pessoas que mudaram para as suas casas há 30, 40 anos atrás e me mostraram fotos dizendo Mucida, aqui tinha um campo, tinha um laguinho, tinha árvore e hoje, se você olha, tem uma barragem de 20 metros de altura acima da casa onde tinha um campo, tinha um laguinho, tinha tudo. Então, nós temos essa preocupação com a reserva hídrica, a questão central aqui é a segurança hídrica de Belo Horizonte e da região metropolitana. Qual a ameaça que esse projeto pode representar? a segurança hídrica de Belo Horizonte e o que está sendo planejado pela Vale? Eu vi aqui uma redução importante de 95% no uso da água. Se antes seriam utilizados 1.900 metros cúbicos por hora, nós passamos para 100 metros cúbicos por hora. Mas, ainda assim, ao retirar o minério, obviamente, você vai ter que mexer na vegetação, vai ter que enfiar a máquina lá e tirar a terra, não tem outro jeito de minerar que não esse. Qual é o impacto que isso pode ter no abastecimento hídrico? Isso, para mim, é fundamental. Enquanto eu estiver sentado nessa cadeira, eu serei um defensor das águas, das águas, não só de Belo Horizonte, mas das águas de Minas Gerais. Nós, nosso Estado, deputado Virgílio, nosso companheiro que está compondo a mesa, o gerente Rodrigo, nosso Estado é a caixa d'água do Brasil. Nós estamos no Estado que abastece praticamente todo esse país. Então, nós temos um país continental e precisa muito preservar as montanhas de Minas para que as águas do país sejam preservadas. Então, a minha preocupação de modo muito especial em relação à segurança hídrica e à possibilidade de comprometimento. como que isso vai ser feito de forma efetiva. E, finalmente, aqui, para fechar essa rodada, junto com as águas, obviamente, a preocupação com a preservação da fauna e flora ali da reserva do Gandarela, porque é uma reserva importante. E, para fechar, eu quero entender o que está sendo feito, a deputada Ione falou sobre uma audiência realizada para, em relação aos distritos de André do Mato Dentro, Cruz dos Peixotos, Morro Vermelho, que serão diretamente impactados, está na área de influência direta do projeto Apolo, o que tem sido feito em relação a esses distritos, para que a gente possa ter, sim, uma mineração saudável, uma mineração sustentável, para que a Vale possa ter o selo dela, o ECG, reconhecido na Bolsa de Nova York, para que as ações da empresa possam valer. eu muitas vezes disse, e eu vou repetir isso aqui, muitas vezes eu disse em Itabira que a gente falava assim, como que a Vale vai ajudar a Itabira? E aí, em um dado momento, nós entendemos que seria o contrário. Como que Itabira vai ajudar a Vale? Como que nós vamos fazer, no nosso caso, que é um caso de fechamento de mina, que nós já estamos pensando no impacto da exaustão, como que isso vai impactar numa cidade que cresceu há 80 anos, dependendo dessa atividade? Como que Itabira vai ajudar a Vale a transformar aquela cidade num cartão postal positivo para o mundo? Da mesma maneira, como que nós vamos ajudar a Vale para que ela possa implementar o seu projeto, o projeto Apolo, mas manter o seu ECG, manter a sua boa imagem perante o mundo, perante os mercados que hoje são cada vez mais exigentes na questão ambiental, na questão de governança, na questão do relacionamento com a sociedade. Reitero aqui, eu que tenho essa vivência com a Vale ao longo de muitos anos, reconheço que, nesses últimos tempos, houve uma mudança de perfil, uma mudança importante, e acho que isso é fruto do direito da empresa de rever os erros do passado. E nós, como Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nós temos uma tarefa de zelar para que isso se torne uma constante. Como disse mais cedo alguém que me antecedeu, a vigilância é permanente. Então, essas são preocupações que eu gostaria de compartilhar com os senhores e de ouvir as explicações. Obrigado. Deputado Bernardo, o senhor colocou pontos importantes aqui na discussão. Eu queria começar com a questão da água, e aí eu vou pedir o apoio para os meus colegas que estão ali, o Rafael, o Pedro e o Vinícius, mas eu, de antemão, queria pedir licença para passar um vídeo que ele é muito esclarecedor sobre a questão da água. Eu acho que poderia esclarecer muito das dúvidas, depois a gente continua com os outros pontos sobre as estradas, sobre mão de obra e sobre os impactos no parque. Por favor. mitos e fatos sobre a água e a mineração do Projeto Apolo Umidade Natural. Mitos e fatos sobre a água e a mineração do Projeto Apolo Umidade Natural. O Projeto Apolo vai interferir na captação de água potável que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte? A região metropolitana de BH possui um sistema integrado com vários pontos de captação. O maior deles é Bela Fama, responsável por 48% do volume de água captada diretamente do Rio das Velhas. Portanto, todos os cursos d'água, nascentes e toda a área que direciona as águas de chuva para o Rio das Velhas, desde seu nascimento até este ponto, contribuem com o volume de água destinado a essa captação. Um grande divisor de águas localizado na Microbacia do Rio da Prata separa o Apolo da região metropolitana. Todas as drenagens inascentes na área do projeto direcionam água para o Rio da Prata que tem sua foz no Rio das Velhas, 5 quilômetros depois da captação de Bela Fama. Portanto, não há nenhuma conexão ou interferência. A mineração do ferro pode acabar com a água dos aquíferos? As formações ferríferas são consideradas bons aquíferos porque são rochas formadas por grãos de dimensões milimétricas que permitem que a água se infiltre através dos espaços vazios existentes entre os grãos, poros. A água infiltrada durante as chuvas desce devido à ação da gravidade e passa por esses poros até alcançar o ponto em que os poros estão completamente ocupados pela água. Este limite é chamado de lençol freático ou nível de água subterrânea e constitui a superfície de um grande reservatório que alimenta rios inascentes. O nível de água subterrânea aumenta durante o período chuvoso devido à contribuição da água infiltrada. Com o fim das chuvas parte da água é descarregada em rios inascentes e portanto este nível diminui. Na região da futura cava proposta para o projeto Apolo existe uma formação ferrífera onde o nível de água subterrânea se encontra a uma profundidade entre 100 e 200 metros. Este aquífero é recarregado diretamente por águas das chuvas e alimenta as nascentes dos córregos da região. O processo de lavra ocorre em etapas e tem previsão de 29 anos. Para permitir o aprofundamento da cava será necessário um rebaixamento por meio de poços de bombeamento operando 24 horas por dia. O processo do rebaixamento não consome água pois ela é retirada da rocha e direcionada para os cursos d'água através das mesmas drenagens superficiais abastecidas pelo aquífero. No fim da operação quando o bombeamento é desativado a água preenche a escavação formando um lago retornando ao seu nível anterior. Este reservatório será formado pela água subterrânea e também receberá água de chuva mantendo o equilíbrio hídrico da área. Para garantir que o projeto Apolo não causará impacto no volume e na qualidade dos cursos d'água foram desenvolvidos amplos estudos e um projeto de controle e tratamento das águas de drenagens. O controle acontecerá por meio das seguintes tecnologias. No SAMPS que são as bacias escavadas em terreno natural para a contenção de sedimentos provenientes dos canais coletores serão usadas unidades de tratamento químico chicanas e reservatório para decantação. Nos diques serão utilizadas unidades de tratamento químico cortinas de redução de turbidez e reservatório para decantação. Já nas áreas de produção de sedimentos será realizada a recomposição vegetal o tratamento de focos erosivos além da adoção de medidas difusas junto aos sistemas de drenagem superficial como desarenadores e bacias de decantação. Uma grande extensão do subsolo foi mapeada para entender quais são as rochas capazes de acumular e transmitir água. Na área da futura cava foram instalados 20 medidores de nível de água subterrânea. Foi elaborado um inventário de nascentes e cursos d'água. medidores de vazão foram instalados nos rios e córregos e a qualidade das águas foi monitorada e duas estações meteorológicas mediram a quantidade de chuvas. Todas essas informações vêm sendo acompanhadas parte desde 2010 e algumas desde 2007. Com todos os dados coletados foi possível construir um modelo numérico tridimensional do fluxo de água subterrânea simulando a operação dos poços de bombeamento onde verificou-se que a água retirada pelo bombeamento é suficiente para a reposição nos cursos d'água. Durante toda a vida do projeto a Vale acompanhará medidores instalados garantindo que a vazão de todos os córregos do entorno não será alterada. O projeto Apolo vai utilizar muita água em sua operação? Em atendimento ao órgão ambiental e aliado ao plano de negócios da Vale o projeto foi revisto adotando o conceito de beneficiamento à umidade natural ou seja sem a geração de rejeitos. Esse novo conceito elimina a necessidade de água no processo de beneficiamento reduzindo assim a demanda pelo recurso de 1.900 metros cúbicos hora para aproximadamente 100 metros cúbicos hora. O volume economizado é suficiente por exemplo para abastecer uma cidade com aproximadamente 200 mil habitantes. Isso se tornou possível após a empresa assumir a estratégia de mistura do minério de menor teor da mina do projeto Apolo com minérios ricos produzidos na região de Carajás no Pará que ocorre no centro de distribuição da Malásia. A Vale trabalha com tecnologia responsabilidade e eficiência para manter o equilíbrio dos recursos hídricos em todas as suas operações reafirmando o compromisso Vale em melhorar a vida e transformar o futuro juntos. Então assim em relação ao vídeo o nosso colega do Jogo Vinícius está aqui acho que o vídeo é bem claro mas o Vinícius pode complementar qualquer questão sobre a questão da água. A minha preocupação maior é a questão do rebaixamento do lençol freático nós tivemos uma experiência assim em Itabira mas no caso a cava que foi rebaixada depois ela foi utilizada para para a pilha de rejeito nós estamos praticamente reconstruindo o pico do Cauê ele não vai chegar na altura que era com rejeito e isso inviabilizou caiu bem o nível do lençol freático do município como um todo e nós estamos com esse problema da água tanto que agora foi assinado agora deve ter coisa de um ano assinado um TAC com o Ministério Público Vale para a transposição do rio do rio tanque exatamente a captação do rio tanque mas é uma transposição um negócio que vai deixar a água mais cara porque você imagina você tem que bombear a água ultrapassar a serra fazer a captação distante então como eu disse aqui Itabira não teve a oportunidade que Caetá tem de antecipar os problemas com a tecnologia que nós temos hoje com todo o conhecimento que nós temos de mineração hoje então lá nós estamos trabalhando e precisamos muito da Vale nesse sentido para mitigar os impactos e para poder preparar o município para viver após a exaustão das minas no caso do projeto Apolo nós estamos aqui dois anos antes da implantação discutindo o que pode ser feito então me preocupa mas ao mesmo tempo eu quero ouvir eu tenho certeza que a Vale se preocupa com isso também porque afinal de contas sem água ela não tem jeito então é a questão do rebaixamento e se acaba portanto a ideia ao final da extração quer dizer nós vamos ter aí o início das operações previsto em 2027 com 29 anos nós vamos ter lá no ano de 2055 2056 um lago seria esse uma lagoa isso bom dia bom dia deputado boa tarde na verdade então exatamente isso o senhor falou que a gente mostrou no vídeo o rebaixamento ele é extremamente necessário para que a gente consiga realmente extrair o minério Apolo ele está em uma condição diferente por estar em uma altitude mais elevada o nível d'água como bem mostrou no vídeo ele está em torno de 100 a 200 metros de profundidade então isso permite que a lavra ela ocorra de maneira seca antes de cruzar o nível d'água por quase 10 anos em algumas porções da cava após isso a gente vai precisar realmente rebaixar o nível d'água isso vai gerar uma diminuição desse nível d'água que vai permitir a extração do minério causando algum impacto em algumas nascentes no entorno do empreendimento impactos esses que já estão previstos e que vão ser mitigados como mostrado no vídeo com o próprio bombeamento que é a mesma água do aquifero que vai ser retirada ao invés dela sair naturalmente pelas nascentes ela vai ser retirada pelos poços e vai ser lançada dentro dos córregos e dos cursos d'água que ela sairia normalmente e na fase de fechamento do projeto quando o minério foi exaurido esse nível as cavas permanecerão abertas então o plano de fechamento é permanecer com as cavas abertas o que isso vai infiltrar permitir a infiltração dessa água da chuva novamente no aquifero reestabelecendo esse equilíbrio hídrico que existe hoje lá na região então o plano de fechamento realmente hoje dentro do projeto é permitir que sejam formados lagos dentro das cavas ok em relação a Bela Fama que nós falamos aqui responsável por 48% da água consumida na região metropolitana embora o manancial atingido ele desague depois de Bela Fama não há nenhum impacto qual que é o impacto em relação a supressão da vegetação e etc para Bela Fama ou não há não há nenhuma interferência com Bela Fama como mostrado lá no vídeo existe um divisor de águas então todas as drenagens que estão próximas à área do projeto Apolo elas não desaguam a montante antes da captação de Bela Fama então não existe essa interferência realmente porque toda essa drenagem ela vai estar posterior à captação da Copasa continuando aí lembrando mais uma vez do projeto Apolo é um projeto sem barragem sem rejeito é importante sempre a gente enfatizar isso vou pedir para o meu amigo Rafael falar um pouquinho sobre dois pontos Rafael que eu notei aqui a questão de mitigar os efeitos do transporte e a questão dos alojamentos só lembrando deputado Bernardo que a gente já está nessa fase de planejamento que a gente tem um prazo aí de dois três anos ainda então nós estamos planejando isso para fazer de forma mais correta e que dê mais certo então pedir para o Rafael ele está estudando esse assunto dos transportes e dos alojamentos Rafael por favor ok como eu coloquei no início deputado vou repetir um pouquinho para reforçar a fala com relação a questão da nossa preocupação logística reforçando novamente os materiais a logística ela impacta as pessoas então por isso que a gente também está preocupado com essa questão nós recentemente tivemos rodando lá na área fizemos uma varredura na área com relação ao mapeamento dos acessos acessos entre Caeté Moro Vermelho Sabará Raposos Barão então avaliando as restrições que os acessos possuem tanto restrições efetivas do ponto de vista de obstáculos como restrições também em relação às comunidades que talvez é o que mais importa aí no momento e aí nós de posse dos materiais já previstos insumos equipamentos então nós estamos bolando esse plano logístico então a ideia é desenvolver ali uma cadeia ao longo principalmente da FVM de fornecimento de materiais para que elas sejam abastecidas a gente está apostando muito nisso e também com relação a restrições de importação de equipamentos e utilização de portos para a gente fazer um canal um canal logístico que favoreça o projeto e reduz os impactos ponto de vista mais pontual em relação já até conectando com a questão aqui que você colocou dos distritos ali André do Mato Dentro com os Peixoto aí a gente traz esse estudo para a questão mais pontual e local realmente o nosso principal ponto agora é ouvi-los é ouvi-los como o Rodrigo falou as primeiras comunidades que nós retornamos lá foi André do Mato Dentro foi o Cruz dos Peixoto e a gente está tentando construir junto com eles vendo os anseios em relação ao que o projeto pode trazer nós temos condições diferentes só trazendo como exemplo Cruz dos Peixoto não deve ter impacto significativo com relação a acesso porque está um pouco mais longe porém André do Mato Dentro já deve ter um impacto maior então cada comunidade vai ter a sua peculiaridade a gente está tentando ouvi-los ali e a mitigação para esses casos é realmente rotas alternativas pavimentação esse tipo de situação e redução obviamente um dos nossos pilares como você citou nós estamos trabalhando no projeto com o ESG é o nosso pilar nosso pilar é esse não tem atividade no projeto sem pensar no pilar ESG hoje nós temos um grupo trabalhando nós estamos já na fase de desdobramento dos temas materiais do ESG para o projeto então por exemplo direito à água que é no nosso é um tema material dentro do direito humano acesso à água na verdade então nós estamos estamos com atividades voltadas para isso para a comunidade independente se o projeto afeta ou não afeta captação daquele local é uma questão voltada para o regime de governança que nós estamos colocando no projeto então esse é o resumo com relação a essa questão e com o último ponto que é o alojamento que foi colocado a questão do alojamento ela não é tão simples a gente tem que prever essa questão porque igual até o João Vitor colocou é muito complicado a gente afirmar que nós vamos ter 100% da mão de obra disponível deputado Virgílio colocou que nós estamos em uma região complexa do ponto de vista de comunidades mas isso por outro lado traz também a possibilidade de mão de obra na região não está tão isolado assim então a gente tem não precisa talvez trazer pessoas de tão longe a gente está tentando trabalhar fortemente nisso nesse aspecto desculpe te cortar mas acho importante reforçar aqui o pedido para investimento em formação de mão de obra porque infelizmente se não tiver esse apoio institucional da empresa para formar mão de obra vai aparecer ônibus de tudo quanto é canto do país para atender a demanda e o que a gente entende é que é fundamental por essas duas razões primeiro porque reduz inclusive o impacto nas outras áreas de educação de saúde de mobilidade de tudo consumo então a gente reforça esse pedido para tentar evitar os alojamentos claro claro o foco em qualificação é o nosso um dos principais focos nosso realmente qualificação profissional todos os nossos debates com a comunidade e aqui está sendo reforçado nós temos esse pedido a gente entende essa questão também então assim é um conjunto a qualificação ela é o pilar para isso mas também tem outras questões nós estamos avaliando a industrialização é muito importante quanto mais industrializada a obra for melhor vai ser é como se só trazendo um exemplo se eu pudesse montar essa obra toda como se fosse um lego trazer tudo pronto e já encaixar como foi feito os hospitais aqui no Procovid nós temos mais 3 mil metros quadrados de áreas administrativas que a gente quer montar como foi feito aí como nós vimos na mídia os hospitais aquilo reduz resíduos reduz gente reduz trânsito reduz muitas coisas então é um conjunto qualificação profissional ela é é o pilar principal mas é um conjunto de ações que nós estamos buscando para reduzir e quem sabe chegar até tentar eliminar mas hoje não é possível falar que a gente vai eliminar o alojamento só fazendo uma pequena complementação a fala do Rafael primeiro dizer que essa questão dos princípios da sustentabilidade que tem a ver com o ESG que é o Meio Ambiente Social e Governança nós estamos nascendo um projeto com isso esse tripé aí vai ser super importante e um ponto que o senhor colocou com muita propriedade é a questão de capacitação de mão de obra só para dar um dado deputado Virgílio nós estamos lá com o projeto solo cerrado lá em Jaíba no norte de Minas nós vamos implantar um parque de energia solar muito grande fotovoltaico e nós estamos exatamente na fase de capacitação da mão de obra lá de Jaíba para trabalhar na Vale no nosso parque fotovoltaico talvez vai ser um dos maiores parques fotovoltaicos do estado de Minas Gerais vai ser onde o parque? Jaíba Jaíba mesmo então dando um exemplo que o senhor colocou é muito importante isso está em prática nós já estamos exercendo isso como é o caso lá do projeto solo cerrado um projeto super importante para nós da Vale lá no norte de Minas boa notícia e nós levantamos quatro temas o senhor falou do tema de capacitação não sei se o Pedro quer falar um pouquinho nós estamos tendo essas discussões lá com o Senai na última visita na última reunião que nós tivemos com o terceiro setor em Caeté nos foi apresentado também uma escola estadual que teria condições de fazer essa capacitação em Caeté mas vou passar a palavra para o meu colega Pedro para ele poder falar um pouquinho sobre esse tema primeiro boa tarde a todos boa tarde eu acho que o Rodrigo já colocou bem a nossa ideia em relação a todo esse contexto social todo esse contexto de relacionamento com o município com os atores do município ele sempre vai estar em primeiro lugar como já colocou aqui o deputado Vinícius Vitor João Vitor Xavier sempre vai estar em primeiro lugar nesse nesse nosso nessa nossa empreitada e a questão da formação de mão de obra e não só da formação de mão de obra para o projeto mas a formação de mão de obra para todo todas as outras atividades econômicas que serão fortalecidas com a introdução do projeto ele é pauta da nossa discussão com a sociedade com as sociedades locais não só com a sociedade de Caeté mas com as outras nós vamos estar principalmente nesse momento anterior ao início da implantação colocando isso como prioridade para atender os municípios do território agradeço pelas explicações para fechar essa pergunta eu faço aqui muito atento aos moradores de Santa Bárbara e Caeté quantos empregos serão gerados e quando começa então obrigado deputado os primeiros empregos serão gerados na fase de implantação que começa a partir de 2024 a gente espera gerar 2.600 empregos com a média de 600 empregos manter um pico de mão de obra na fase de montagem depois cai novamente e a partir de 2028 na fase de operação nós vamos gerar 2.800 empregos 740 empregos diretos e 2.100 empregos indiretos induzidos então essa é a expectativa que a população de Caeté de Santa Bárbara de Barão pode de Reacima ter em relação ao projeto Apolo da Vale exatamente geração de emprego ok eu quero indagar o deputado Virgílio se tem alguma consideração final a fazer deputado está ótimo eu sei que é um assunto que vai se prolongar ainda então nós teremos outras oportunidades sem dúvida nenhuma mas foi por importantes os esclarecimentos dados parabenizo pela sua iniciativa deputado Bernardo obrigado deputado Virgílio agradecer a presença aqui dos convidados do Rodrigo de todo mundo que acompanhou a reunião conosco aqueles que estão acompanhando também através da rede social da Assembleia da TV Assembleia essa reunião fica pública então é uma importante fonte de informação e desde já quero convidar aqui a Vale para atualizar permanentemente junto à Assembleia qualquer mudança que tiver no projeto nós estamos na fase de licença prévia certamente depois virão outras fases dentro do processo de licenciamento ambiental a comissão de Minas e Energia tem interesse em acompanhar a instalação desse projeto e a gente já deixa esse convite aberto para o futuro para que a gente possa retornar aqui e discutir um pouco mais entender o que está avançando como que está avançando tiver alguma adequação as ações que serão praticadas nesses próximos meses certamente será muito bem-vindo na Assembleia Legislativa essas informações porque é do interesse do Estado de Minas Gerais agradeço mais uma vez e vamos fechar mais uma vez posso fechar bom portanto mais uma vez agradecendo a todos os presentes cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigado boa tarde boa tarde